Em Manaus, um dia muito especial para o futebol brasileiro, dia de decisão no torneio internacional de Manaus E você acompanha a partir de agora todos os detalhes deste grande confronto entre Brasil e Itália Você vê aí a bandeira do Fair Play da FIFA já posicionada ali para a entrada no campo de jogo Aguardando apenas a chegada das duas seleções, portanto aguardando apenas a chegada de Brasil e Itália A Emily Lima já chegando aí a sua primeira decisão como técnica da seleção brasileira E é claro, numa história muito especial, primeira mulher a dirigir a seleção feminina de futebol E já chegando numa decisão a Emily Lima, portanto vale muito a pena você acompanhar aqui conosco através da CBF TV Em todas as suas emoções, o grande duelo entre Brasil e Itália Para você que já está se acostumando a acompanhar as transmissões aqui na CBF TV Você sabe que durante a semana tivemos aí o primeiro jogo entre Brasil e Itália O último jogo da primeira fase, mas um aperitivo entre Brasil e Itália Com a vitória das brasileiras por 3 a 1 Um jogo bastante equilibrado para a seleção brasileira Você vê aí já as reservas italianas E esse agradecimento especial Valeu Formiga Formiga que daqui a pouquinho quando perfilar Juntamente com as demais jogadoras da seleção brasileira E também com as jogadoras da Itália Formiga vai viver momentos especiais Pode ser o último jogo dela com a camisa da seleção brasileira E portanto vive aí momentos muito especiais a Formiga E claro, todo o agradecimento por esta grande campeã do futebol brasileiro A história do futebol feminino no Brasil se confunde com a história da Formiga Vestindo a camisa da seleção brasileira E portanto o povo de Manaus e o Brasil inteiro, o mundo inteiro Agradecendo demais durante todo este tempo de dedicação extrema ao futebol brasileiro A camisa amarelinha, a seleção brasileira Valeu Formiga, a gente é que agradece Obrigado, obrigado mesmo de todo o coração A você que nos ensinou muito ao longo deste longo tempo Ao longo deste período vestindo a camisa da seleção brasileira Portanto um dia bastante especial Vale o torneio, vale a taça Vale o título do torneio internacional de Manaus E vale também você acompanhar aí a Formiga Talvez aí na sua última participação Vestindo a camisa da seleção brasileira Vamos às entradas das duas equipes Vamos à entrada das duas equipes no campo de jogo A equipe de arbitragem puxada ali pela árbitra Ana Carine Marques Para ser a árbitra da partida Aliás, teremos uma equipe toda feminina Para essa decisão, a bandeira do Fair Play Já entrando aí no gramado da Arena Amazônia E as italianas, assim como as brasileiras Já perfilando também para a execução dos hinos nacionais Claro, vamos acompanhar tudo aqui pela CBF TV E a sua participação através do Facebook mais do que liberada Participe conosco através dessa transmissão Compartilhe a transmissão na sua timeline Mande aí para quem você quiser Mande para todo mundo do Square que tem decisão Tem futebol, tem transmissão Aqui no Facebook da CBF TV Um dia bastante especial Vamos à execução dos hinos Começando com o hino brasileiro Mande para quem você quiser Mande para quem você quiser Mande para quem você quiser Isso aí, Formiga Vale se emocionar e vale muito Última vez aí, talvez, que a Formiga Perfile para um hino nacional Numa partida de futebol Defendendo a seleção brasileira E agora o hino italiano E agora o hino nacional E agora o hino nacional Mande para quem você quiser E agora o hino nacional 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 Amém. Amém. E você viu que imagem, hein? Que imagem! A formiga visivelmente emocionada pela despedida, por uma possível despedida da seleção brasileira. Todas as homenagens que estão saindo das arquibancadas e, claro, suas homenagens também nas redes sociais. Participando aqui conosco pelo Facebook, aí a Emili Lima. Indo ali possivelmente em direção ao banco italiano cumprimentar o Antônio Cabrini. A seleção brasileira, confirmada com a sua equipe principal, um, Bárbara, dois, Fabiana, três, Bruna, quatro, Rafael e seis, Tamires. Essa aí que você vê a formiga, com a número oito, a Taísa, número cinco, Andressinha, dezessete, Gabi, dezenove, Debinha, número sete e Bia, artilheira do torneio internacional de Manaus. Com a número onze, a Emili Lima, esta que você vê aí no vídeo, é a treinadora da seleção brasileira. A Itália, que você vê aí perfilando, confirmada, com o Scrofenegger, no gol número um, Bartoli, dois, Linares, cinco, Salvai, número seis, Gama, número três, Strati, número quatro, Gale, dezenove, Paris e dez. Gabi Ardini, número oito, Mauro, número nove, Bonancea. Camisa número onze, Antônio Cabrini, é o técnico da Itália. A arbitragem da decisão do torneio internacional de Manaus, que você vê aí no detalhe, é de Ana Karina Marques. Ela terá como assistentes a Neuza Bach e a Tatiane Camargo. Portanto, aí a equipe de arbitragem, as duas capitães, a Bruna, pelo lado do Brasil, trazendo a homenagem também a Chapecoense, na abraçadeira de capitã. Você vê aí a abraçadeira da Bruna. Do outro lado, a Gabi Ardini, número oito, a jogadora italiana. Ao meu lado, mais uma vez, para esta decisão, Marcos Paulo Rebelo. Muito boa tarde, boa noite, né? Já dá para dizer boa noite, se a gente for acompanhar o horário de Brasília. Boa noite, é a decisão, vale taça, Brasil e Itália, formiga emocionada. Quantos ingredientes para um grande jogo, Marcos Paulo? Muito boa noite. Muito boa noite para você, Felipe Santos, e também para o pessoal que acompanha a gente já no facebook.com.br cbf. Dia de decisão, cheio de ingredientes especiais, né? Entre eles, a despedida da formiga, né? A última vez que a formiga ouve o hino nacional brasileiro com a camisa amarelinha, ela emocionada. Aquele apoio do torcedor, o pessoal que já começa a falar nas redes sociais aqui, né? Participando com a gente através do facebook.com.br cbf. Falando, será que hoje sai um gol da formiga? Todo mundo na expectativa, a formiga merece demais. A formiga que, a estreia dela foi em 1995, com a camisa da seleção brasileira. Então é muita história, muita bagagem. Ao longo do jogo a gente vai falar muito sobre a formiga, sobre esse momento especial. E lógico, seleção brasileira com a nova técnica, a Emily Lima, já na final da competição. Muito bacana a gente acompanhar isso. Força máxima da equipe que a gente tem aí para o torneio, para a final contra a Itália, porque vai precisar, é um jogo difícil aí pela frente. Vamos então para o primeiro tempo da decisão, autoriza a Ana Karina Marques. Saída é da Itália. Primeira tentativa de lançamento lá pelo lado esquerdo. E a posse de bola já com a seleção brasileira. Mande o seu comentário aqui pelo facebook. O Marcos Paulo Rebelo vai registrando aos poucos a sua participação. Mande o seu coraçãozinho, mande o seu like, mande o seu amei. Pode chegar junto que a gente vai registrando. Diz onde você está, acompanhando a transmissão, no Brasil, em qual o seu estado, qual a sua cidade. Está em qualquer lugar do mundo? Não tem problema não, pode falar também. E o que é legal, né, de a gente acompanhar, é que o pessoal pode assistir através do facebook e também através da TV aberta Band, a TV Bandeirantes, dando essa força para o futebol feminino. Quer ter um abraço aí para o pessoal da Bandeirantes aqui também na transmissão. Aí o recuo até a goleira italiana. Sai ali complicado. A Skrofenegger. Torce de bola mais uma vez para a seleção brasileira. Chegando ali para a reposição, a Tamires. Aí no detalhe, a Debinha. Ela prefere a bola curta com a Gabi. Voltou para a Tamires. Voltou também para a Gabi. Daí a Debinha. A tentativa do passe no fundo não se projetaram. Nem a Gabi, nem a Tamires. A bola se perde a linha de fundo. Tiro de meta para a Itália bater. E a Itália já diferente também da última partida, né? Já com algumas jogadoras diferentes. A Parise está novamente em campo, né? Ela que foi a autora do gol no último jogo contra o Brasil. Um gol de pênalti. Mas é uma jogadora habilidosa. Ela que vai nas bolas paradas. Ela que faz ali a cobrança de escape. As faltas perto da área. Ela pega muito bem na bola. É bom a defesa brasileira ter tranquilidade. Ter cuidado com essas bolas nas costas, né? Que muitas vezes são alçadas aí rumo à velocidade das atacantes italianas. Mas o Brasil tem que fazer exatamente o que está fazendo agora. Aí o lançamento é o longo bola procurando a Bia. A goleira vai sair, vai acompanhar. Vai fazer a proteção ali para sair a bola pela linha de fundo. Contei aqui na minha instalação. Seu Marcos Paulo Rebelo, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco jogadoras apenas começaram o confronto de quarta-feira. Entre Brasil e Itália, o último confronto da primeira fase do torneio internacional de Manaus. São elas a Linares, a Gueira. As meias, a Strathia, a Gali e a Parise. E a atacante Bonanceia. Só cinco jogadoras. O restante das jogadoras, o técnico Cabrini poupou. Foi a mesma situação que a Emily aplicou para aquela partida. A gente teve um jogo aí de experiências no último confronto. E quando teve as mudanças, já no segundo tempo, a gente viu o Brasil entrando muito bem, né? Com a entrada da Debinha, a própria Gabi também que voltou ali no último jogo. Enfim, a Emily pode fazer várias alterações durante o torneio internacional de Manaus, durante a partida. Então, a tendência é que no segundo tempo, se algumas jogadoras estiverem cansadas, a Emily deve mexer. Até porque ela testou as jogadoras durante a competição. O Brasil segue invicto. São três jogos e três vitórias até o momento. Então, nada mais justo do que a gente contemplar essas meninas nessa final. Torneio internacional de Manaus, que você acompanha na tela da CBF TV. Aí a saída de jogo brasileira. A Itália aperta também ali, mais uma vez, sempre chamando ali a goleira para o jogo. Skrofenegger. Dinari, está enrolada ali a zagueira. Aí o lateral apenas para a seleção brasileira. Valeu ali a pressão na saída de bola. Valeu a pressão da Bia. Lateral cobrado, Fabiana. Vai para o fundo, a lateral. Torneio, cruzamento na área. A goleira saiu em falso. O rebote é brasileiro. Primeiro bom momento. Era para a Bia, chegou ali o desarme. Vai sobrar mais uma vez com a Fabiana. Formiga. Lançamento. No vazio a bola para ninguém. Vai fazer ali a proteção a Bartoli. A bola vai sair? Será que vai sair? Pela linha de fundo apenas tido de meta. Você vê no detalhe a Gabi. E é claro, o público acompanhando também a transmissão. Já tem gente no aquecimento pelo lado da Itália, hein? Só se alguém aí possivelmente tiver sentido ali alguma coisa. Lembrando que nós estamos aí no horário de Brasília. No horário brasileiro de verão, né? Nesse momento, 6 horas e 51 minutos no horário brasileiro de verão. E temos a diferença de 2 horas a menos, né? Para o fuso de Manaus. Verdade. Ainda pouco estava chovendo bastante ali na área da Arena. Manaus que teve uma semana chuvosa. A gente pode dizer assim. A última partida do Brasil também teve chuva. E é lógico. O gramado é excelente da Arena. A gente vê que a bola nem prende, né? O sistema de drenagem funcionando muito bem. Mas fica um jogo mais corrido. O gramado molhado. A bola corre mais. Então é bom ter atenção. Porque a velocidade das italianas é um diferencial. E também a bola parada. Principalmente ali em escanteio. Uma falta mais perto da grande área. Então eu acho que é a fórmula defensiva para o Brasil nessa partida. E com relação à ofensividade brasileira. A Emily gosta do Brasil ofensivo. A seleção é muito ofensiva com a Emily desde que ela chegou. Então esse torneio a gente viu as laterais avançando bastante. A Tamires, a Fabiana. Chegando muito para cruzar. Chegando para finalizar. Tanto é que a Tamires já tem um gol aí na competição. Ela quer a lateral esquerda e já tem um gol. É uma chegada de surpresa para tentar funcionar como ala as jogadoras. E a Bia também jogando muito bem essa competição. Aí a saída errada. Olha o contra-ataque da Itália. A bola é boa. Com a Bonancea pela esquerda. O cruzamento. E aí nas mãos da Bárbara. Muito cuidado com a saída de bola. A Itália, como o Marcos acabou de falar, é uma seleção que aposta muito na velocidade. Dessa vez foi bem ali a Bárbara para fazer a defesa. Você vê, olha, a Bonancea pela ponta esquerda. O cruzamento fechado demais. E a Bárbara saindo para ficar com ela. Gama. Tentativa ali era da Itália. Recua bem, sai para o jogo mais uma vez a Tamires. Felipe, já organizado aqui. Dá para passar já uns recadinhos aqui, né? Opa, a galera chegando junto, participando também. A Lia Santana está mandando um gol. A Bárbara ali é que acompanhou todo o jogo aqui através da CBF TV no Facebook oficial da Confederação Brasileira de Futebol. A Mari Matias, que está aí mandando um alô também. A Tavares Lima, que está mandando um alô. O Gustavo Alessandro, que falou, é isso aí. Ele está torcendo para a Itália. Está secando, hein? Que isso, Gustavo? Olha mais uma vez ali o erro. Olha o gol da Itália. Não vale. Está parado, está parado. Passe foi dado ali. Foi flagrada em impedimento à atacante italiana. Marcação da Neuza Bach. Será que... Ih, rapaz. Olha aí, hein? Estava não, hein? Estava não, hein? A condição era legal. Chutou para o gol. A bola foi no gol. Gol mal anulado da Itália, hein? Pois é. E essa bola correndo por conta da chuva também prejudica a arbitragem. O jogo fica mais rápido. Fica mais complicado de fazer ali, de chegar em cima do lance. Vamos seguir de recado aqui. A Tata Marques está elogiando a Bárbara. A Lari Rodrigues está falando. Bora Bahia. A Solange Barbosa. Ainda há pouco tinha gente falando. Ah, está passando na TV? Está sim. Está passando na TV Bandeirantes. Mas também está aqui na tela da CBF TV, através do seu Facebook. Você está perto da TV? Assiste na Band. Está com o celular na mão? Quer assistir aí com praticidade? Pega o celular. Assiste no Facebook da Confederação Brasileira de Futebol. O Vinícius Castilho está falando. Vamos ganhar. É isso aí. André Regueiras também. O Reginaldo Júnior. O Aysman Matheus também participando com a gente. O pessoal aí afetando a arbitragem depois desse lance. Aí o cruzamento fechado. Sai a Bárbara para defender. É sempre um lance difícil, mas muito por causa da velocidade. Mas realmente a atacante italiana tinha condição legal. A seleção brasileira acaba se safando aí do primeiro gol. De levar o primeiro gol no jogo. Passamento feito para a Bia. Sempre na força, mas também com técnica. Ainda a Bia. Vai levando pela ponta esquerda. O Brasil tentando demonstrar também o seu poder de fogo. Da Miris. Daí a Gabi. Pintou, dominou na entrada da área. Voltou para a Thaís. Mais um brilho. Ainda ela. O corta-luz é feito. O Fabiana. Espera na goleira. Sai bem ali a Skrofenegger. Na finalização da Fabiana. Insiste a Andressinha. No pé de ferro ali. Melhor para a Itália. Mais uma vez a Thaís. Ganhando bem a risca. Desviou. Sobrou. Fabiana. Fintou. Cabe o chute. Gol! Gol! É do Brasil. É do Brasil. É do Brasil. É do Brasil. Quanta frieza. E aí, artilheira. Quanta frieza. Muita calma, Bia. Ela sobrou para a 11 do Brasil. O drible. Com categoria para chutar na saída da goleira Skrofenegger. A Lidari vai ter pesadelos nesse drible. Um lindo drible. A finalização perfeita. Bia. E a reverência, claro, a formiga. Um para o Brasil. Zero para a Itália. Depois de sofrer o primeiro gol. O gol anulado. O Brasil abre o placar em Manaus. Marcos Paulo Rebelo. Pois é. A Bia matadora ali. Não tem nada a ver com isso, né? Com erro de arbitragem. Nada disso. Vida que segue. A bola chutada. Bateu em cima da zaga italiana. A bola sobrou no pé da Bia. Logo no pé da Bia. Ela que está jogando muito esse torneio internacional de Manaus. Está demais a Bia. E registrou, deixou esse golzinho e homenageou a formiga no gol. Muito bacana a atitude da Bia. A Bia que está realmente sendo uma das jogadoras que está mostrando que a Emily pode contar com ela para essa sequência de jogos, para essa sequência e o futuro da seleção brasileira feminina. E lógico, você acompanha tudo aqui com a gente. Um para o Brasil. E aí, gostou do gol da Bia? Gostou? O que você achou do drible que a Bia aplicou na zagueira, hein? Foi bonito, hein? Quanta frieza, quanta calma da artilheira do Brasil. Fala aí o que você achou. Deixe o seu recadinho. Mas também fala de onde você é. Para a gente mandar um alô para você. É o caso do Matheus. A Arimatéia, que está falando aqui. Que está elogiando. A Tatá Marques, que está show. Arrasa isso aí. É o Eric Nascimentos também, que está perguntando o placar. Placar 1x0 para a seleção brasileira. Brasil 1x0. Primeiro tempo acontecendo agora na Arena Amazônia, em Manaus. Mais uma vez o contra-ataque era brasileiro. Chegou bem ali para fazer a tomada de bola a Bartoli. Linari. Mais atrás, chamando mais uma vez a Skrofenegger. Para a ação ali a goleira italiana. Gama. Sai para o jogo a Itália. A Itália tentando esfriar um pouquinho a pressão brasileira. Toca a bola. Toca a bola. Troca passes. A seleção italiana. Lançamento longo feito pela Linari. Toque feito pela Tamires. A bola é brasileira. Mais uma vez no contra-ataque. Taísa. Bola curta com a Formiga. Já dispara a Fabiana. A bola é para ela. Aí a ala brasileira. Tome cruzamento na grande área. Procurando a Bia. Chega ali a gama. Afasta bem pela seleção italiana. A saída errada mais uma vez da Itália. A Salvai. Não deu em bola. Tome lançamento. Tira a zaga. Se fecha a Itália. Taísa com a sobra. Recomeça lá atrás. Bruna. Capitão brasileira. Empurra essa bola na ponta direita. Fabiana. Com a Gabi. Voltou na Fabiana. Belo drible. Ainda ela. Mais um. Procurando o fundo. Cruzamento para a Bia. Tirou mal. A zaga. Andressinha não domina. A arbitragem para. Entretanto. Apontando ali o toque no braço. Da jogadora brasileira. A Tamires. Era quem fechava na grande área. Olha aí. A bola bate na verdade no braço da Bia. Quando ela foi para o lance. Ali com a zagueira italiana. Aproveitando que a bola parou para mandar um beijo para a Riângela Ferreira. Está falando que a Bia joga muito. Isso é Brasil. E ela que é de Goiás. Está de Goiânia. Está acompanhando a gente. É o caso da Diana Rodrigues também. Está na Flórida rapaz. Acompanhando. Ligadinha nas meninas do Brasil. Acompanhando através do Facebook oficial da CBF. Acompanhando aí a seleção feminina nessa final. Primeira final da Emily Lima no comando da seleção brasileira. É a primeira e olha. Por enquanto vai dando o Brasil. Thalita Tavares também de Rondônia acompanhando. O Edivaldo Pereira que está vamos formiga. Ele que é de Manaus. Está acompanhando também. O pessoal ali do ladinho da arena acompanhando tudo através da CBF TV. Aí o recuo da Rafaelle até a Bárbara. Mais uma vez a saída ali com a Bruna. Não pode se complicar nessa saída. Não pode se complicar na saída. Toca ali a Bárbara. A Rafaelle tem que dar o chutão. É o que ela faz. Acaba rifando a posta de bola ali pela linha de lado. A Emily aplaude. A Emily que já está devidamente protegida ali com a capa. E o chuvou do torcedor, claro, também se protege do jeito que dá. Vai chovendo. Portanto, lá em Manaus. Lateral cobrado. O Gabiardini cruzou. Bola fechada demais. Tiro de meta mais uma vez para a Bárbara. Marcos Paulo Rebelo. 1 a 0 Brasil. E a Itália ainda parece assustada, hein? Pois é. A Itália começou bem. Pressionando a saída de bola do Brasil, né? Tentou fazer o que foi combinado ali logo no início, né? Na preleção. Naquele bate-papo com o técnico no início. Até estava surtindo efeito. Não contava com a força brasileira. Poder da Bia ali de decisão. A bola acabou sobrando no pé dela. E ela marcou esse gol aí abrindo o placar. Por enquanto, 1 a 0 Brasil em cima da Itália. A questão é essa. Colocar a bola no chão, ter paciência. A Itália vai tentar pressionar assim. Na saída de bola. Então é hora de colocar a bola no chão. E usar a qualidade brasileira. Para sair bem. Chegar bem no campo ofensivo. E tentar bolas assim. Igual o Brasil está tentando agora. Em profundidade, a tentativa era com a Bebinha. Chega ali a zaga mais uma vez. Afasta, briga a formiga. Insiste a Itália. O bate-rebate. Ela é brasileira. Ganhou por ali a Gabi. Vem a Fabiana pedindo. Ela prende. Ainda a Gabi. Chama a falta. Quer cavar a falta. Consegue o toque com a Fabiana. Formiga. Usando agora a experiência ali a formiga. Para acalmar o jogo. Para recomeçar. Taísa. A virada de bola vem na esquerda com a Tamires. Trombada ali com a Gama. Voltou para uma Taísa. Até no toque está dando certo. Olha a Bia. Tentativa era com a Fabiana. Bola volta com a Bia. Ainda a Bia vive um momento incrível. Uma artilheira brasileira. Dessa vez não conseguiu. Toque e tome contra o ataque da Itália. Pode ser perigoso. A enfiada nas costas. Chegando a Itália. Mauro bate para o gol. Gol. Gol da Itália. Mauro. Num contra-ataque fortíssimo da Azurra. Lançamento feito como chutou bem a Mauro. No ângulo. Inapelável. Indefensável para a goleira Bárbara. Chutou muito bem a Mauro. Lançamento feito. E a Itália chega ao empate em Manaus. Um para o Brasil. Um também para a Itália. Se a Bia abriu o placar. A centroavante italiana também deixou a sua marca. Tudo igual, Marcos Paulo Rebello. Pois é. E que golaço italiano, né? Que a gente viu agora na Arena Amazônia. É o que eu vinha dizendo. Se a gente vai tentar ali, se o Brasil, a seleção brasileira, vai pressionar ofensivamente, vai ficar um pouco desguardado ali no setor defensivo. É quando avançam justamente as laterais. Só que é por isso que jogadoras como a própria Formiga, a Thaís, elas têm que jogar um pouquinho mais recuadas para auxiliar a marcação da defesa. Só que agora foi na velocidade da Mauro. Uma excelente finalização. A Bárbara quase chegou nela. Por pouco. Por um pouquinho ali. Alguns centímetros ela não pegava essa bola. Tudo igual. Mas é com emoção. É com emoção, Felipe. E é jogão de bola que você acompanha aqui. Que teste, hein? Que teste de altíssimo nível para as meninas da Emily Lima. Neste novo ciclo que se inicia, esse realmente é o teste mais difícil. A grande decisão contra a Itália. Aí a conversa ali ao pé do ouvido da gama com o Antônio Cabrini. Um baita de um zagueiro que foi o seu Antônio Cabrini. Sem zagueiro bom, né, Itália, né? Sem uma escola ali, uma escola defensiva boa, né? Que isso. É, Gentili, Baresi, Maldini. Entre tantos, né? Que fizeram a história aí com a camisa da seleção italiana. A árbitra, a Ana Carina Marques. Vai ali conferir. A Gabiardini, número 8, que estava amarrando a chuteira. Perdeu a bola a Itália. Desce agora no contra-ataque Brasil. Hora da velocidade. Formiga. Prefere a cadência. Bate invertendo. E a bola lançada era para a Tamires. Não deu em bola. Brigou também a Tamires. Insiste ali também a Bia. A aposta de bola é da Itália. Segundo a marcação da árbitra. A Bia reclama ali. Ela reclamou. Se eu não pulo, ela me pega. Mas é mesmo. Só acho que ela tirou o pé ali. Não foi acertada ali pela defensora italiana. A Itália que pode ser a primeira a conquistar o torneio internacional, né? Primeira seleção europeia a conquistar. Só Brasil e Canadá, até o momento, tem essa honra, né? O Brasil tem seis títulos nesse torneio. Canadá com uma taça. O torneio internacional que está sendo feito agora em Manaus já passou por outras cidades. Brasília, Natal. Então, o pessoal já acostumou no final de ano a acompanhar a seleção brasileira feminina em campo pelo torneio internacional. Dessa vez, acontecendo em Manaus. E o povo de Manaus acompanhando, dando aquela forcinha aí na despedida da formiga, né? E tudo igual no placar, hein? Um para o Brasil, gol da Bia. Um para a Itália, gol da Mauro. O Brasil saiu na frente com a Bia. Logo após o gol, né? Pouco tempo depois do gol do Brasil, a Mauro. Hilária Mauro empatou para a seleção da Itália. Bárbara. E aí a Itália vai fazer o jogo que ela gosta. Esse que é o problema. Muita marcação e velocidade no contra-ataque. Que é a escola italiana. De defesa sempre muito forte. De marcação muito forte. Bruna. Aí a capitã brasileira. Fabiana. Olha como é que aperta a saída de bola. Ali a Itália. Bruna. Marca ali a distância. A Paridzi. Gabi dá o calcanhar. Tentativa era com a Fabiana. O passe cumprido. Apenas lateral, Itália. A Jéssica Caroline tá. Vamos Brasil. É isso aí. O Kemberson Franklin também. Pessoal falando como chama o narrador e o comentarista. O narrador é o Felipe Santos. Quem tá perguntando? Se espera aqui. É o Kemberson. Tá perguntando. Kemberson. Prazer, Felipe Santos. Prazer. Marcos Paulo Rebelo pra você também. Um abraço. E grande abraço, viu garoto. Obrigado aí pela audiência. Continue conosco. A Adriana Lobo mandando força, meninas. O Diogo Gabriel tá falando do Palmeiras aqui. Por favor, não esquece. Palmeiras na timeline. Palmeiras campeão brasileiro esse ano. O Murilo Santos também. O Anderson Carlos de Almeida. Vamos Brasil. Um alô pra todo mundo aí que acompanha a gente. Obrigado pelo carinho. Deixa também a cidade aí da onde você tá acompanhando. A Mariana Leite que lançou um hashtag ValeuFormiga. Acompanhando a homenagem aí. O último jogo da Formiga com a camisa da seleção brasileira. E a gente viu, né? Durante o hino, né? Durante o hino nacional. Muita emoção. Pelo lado da Formiga. E também da Emine Lima. Tava ali com os olhos marejados. Ali a técnica brasileira, claro. Vivendo também um momento super especial na carreira. Aí a falta pro Brasil. Tamires, a cobrança é curta. Vai a bola na grande área da Itália. Tome lançamento. Desvia feito. Olha só a chegada do Brasil. Bia com a Tamires. Mas brigou. Eram duas italianas contra a lateral brasileira. Tamires ainda consegue recompor ali e evitar o contra-ataque da Itália. Tivemos ontem, seu Marcos Paulo Rebello, aniversário na seleção brasileira. É, rapaz. A Thaisa e a Bia. A Bia fazendo 23 anos. A Thaisa 28. Um pouquinho mais experiente aí a Thaisa. Mas olha, teve festa na concentração. Teve bolinho, claro. Pra você ter ideia, a Bia joga no Red Angels. Lá da Coreia do Sul. Ela é tricampeã nacional. Tá jogando muito lá na Coreia. Né? A gente ressalta aqui. E é uma artilheira da competição. Uma das artilheiras da competição. Vem marcando gol. Um gol atrás do outro. Nesses jogos aí que a gente viu da seleção brasileira. Aqui com transmissão da CBF TV. E também da TV Bandeirantes. Mandando alô pro pessoal da Band. E olha que bacana, né? As duas oferecendo, né? Durante a cerimônia, a festinha lá na concentração. Um pedaço de bolo. Primeiro pedaço de bolo. As duas, né? Tanto a Thaisa quanto a Bia. Oferecendo o primeiro pedaço de bolo pra Formiga. Mais uma reverência aí feita a Formiga. Que é uma ídola também. Pra jogadoras da seleção. Aí a Bia. Um bolão. Olha só o gol brasileiro pintando. Olha só a chegada. Gol! É do Brasil, é do Brasil, é do Brasil! Gabi! A Bia vai tomar de assistência. Uma bola incrível. E a Gabi entra. Cara a cara com a boleira. Um leve toque pra tirar. Colocar no canto direito. O Brasil de novo na frente. Na decisão do torneio internacional de Manaus. Comemora a Gabi. Manda beijo. Tá podendo. Dois para o Brasil. Um para a Itália. Senhoras e senhores, que primeiro tempo até agora. De uma grande decisão. De um jogo laicá. De um jogo emocionante. E o Brasil de novo na frente. Marcos Paulo Rebelo. Pois é, que frieza da Gabi pra chegar ali na frente da goleira. E tocar, né? Sem chance ali pra goleira italiana. Mas também que passe açucarado. Foi da Debinho? Passe? Da Bia. Passe sensacional da Bia. Felipe me corrija aqui. Muito obrigado. A Bia que tá jogando muito. Mas também a Gabi que tá representando. Sendo uma peça vital aí nesse meio campo brasileiro. Também nas últimas partidas ela tem chegado como uma surpresa ali dentro da área. Sempre auxiliando o poder ofensivo brasileiro. Eu tô gostando. A seleção brasileira é bem ofensiva. Acabou tomando gol por conta dessa ofensividade, né? Mas também porque a gente tá falando da Itália. A Itália, tanto masculino, feminino. Pode ser até jogo de peteca. Seja, botão. Então a Itália vai chegar junto. Brasil e Itália sempre um jogo espetacular. Que lança agora a formiga em tranquilidade. E a formiga tomou essa bola e vai embora. Será que tem gol da formiga pintando? Ela vai levando. O toque é na meia-direita. Pegaram a formiga sem bola, hein? Pegaram sem bola ali a formiga. Recuo com a Fabiana. Recompõe também ali a zaga italiana. Recomeça o jogo Brasil com a Thaísa. Aí é hora da calma. Aí é hora de procurar o espaço e ficar com a bola. Andressinha voltando com a Bruna. Mais uma vez a Fabiana, lateral brasileira, vai embora. Thaísa, bom giro. O toque na frente com a Bia. Tentativa de primeira. Será que vai, Fabiana? Vai chegar nessa bola a Fabiana antes dela ali. A Bartoli. E aí a Bartoli foi esperta. Chutou a bola em cima da Fabiana. Fica com um tiro de meta. A Itália. E aí o gol da Mauro. Olha que pancada. Acertou ali a centroavante italiana. Entre a trave e a Bárbara. Essa aí não deu, não. E aí, olha que passe açucarado. Bia pra Gabi. Faz, Gabi. E a Gabi fez o gol brasileiro. Você vê no detalhe mais uma vez. Com frieza, tranquilidade na frente da goleira. Só deu aquele toquinho ali pra não ter chance pra goleira italiana chegar na bola. Mandando já um alô aí pro Dirley Rodrigues. Tá falando, vamos Brasil. Ele é de Piracicaba. O Samer também tá com a gente. O Erivaldo Silvino. O Alexander Rodrigues. O Guilherme Silva. A Laine Oliveira. Que jogão. O pessoal tá curtindo, tá gostando bastante. E tem uns italianos secando aqui também na timeline, hein. Que isso. Mamma mia. Mamma mia. Andressinha pra Fabiana. Linha de fundo. Olha aí o gol brasileiro mais uma vez. Pintando a dedinha. Tentou a conexão ali com a Bia. Tira a zaga italiana. Vai chegar ali dominando bem. A zaga brasileira. Taísa sai pro jogo. Bruna tudo de primeira. Boa trama brasileira. Fabiana tentou enfiada de bola. Acabou não se projetando dessa vez a Bia. E aí a Skrofenegger sai do gol pra ficar com a bola. A Vins tá mandando aqui. Manda um beijo pra Bahia, né. O pessoal acompanhando a gente. Também o pessoal do Ceará. Mandando alô pra gente. Ana Valéria de João Pessoa. Ana Paraíba acompanhando. Olha, Felipe. É o Brasil inteiro acompanhando. Também vários pontos, né. O pessoal de vários países acompanhando. Brasileiros espalhados pelo mundo. Torcendo pela seleção brasileira. Isso tá muito bacana. E vem mais Brasil. Lá vem a Bia. A Gama dessa vez chegou ali pra fazer a roubada de bola. A Bia adiantou um pouquinho demais dessa vez. E Emelie Lima tomando chuva. Marino Júnior, um alô aí pra você, hein. O pessoal tá feliz aqui. Andressa Mafra do Maranhão. É, o Marcos Vinícius também de Manaus. Acompanhando lá. Rafaeli, Thaísa. Olha o erro aí na saída de bola. Tentativa ali da Italiana. Falta em cima da Strati. Número 4, a Parise. Marcos Paulo Rebelo, que foi muito bem no primeiro jogo. Até agora figura absolutamente discreta. Pois é, agora a gente tem um meio campo um pouquinho diferente, né. Nosso meio campo titular ali em campo, né. Com a Formiga ali, a própria Thaísa e o setor defensivo brasileiro também muito mais bem postado nesse jogo final. É lógico que a ofensividade brasileira vai deixar um pouquinho desguarnecido ali o setor defensivo. Mas, por enquanto, o Brasil tá se dando bem. Tá conseguindo controlar aquele ímpeto inicial italiano. E agora tá dominando o jogo aí. Bola no pé, com tranquilidade. É isso que a Formiga tem que fazer. Colocar a bola no pé, usar a experiência. De novo o Brasil chegando. Boa troca de passes. Mais uma vez com a Formiga. Procurando a Gabi. Duas italianas que dessa vez dobraram ali a marcação em cima da Gabi. Gabi Ardini. Voltando, recomeçando a Itália com a Gama. Lançamento feito pro corredor. Mauro. Essa aí é perigosa, não pode deixar girar. Rafaela ali apertando na marcação. Girou a Mauro. Tanto que a arbitragem ali, a Ana Karina Marques, pegou a falta em cima da centroavante italiana. E já tem jogadora italiana já no aquecimento. Tem nada de ficar quietinha no banco, só torcendo não. Tem que trabalhar, se aquecer. Vamos tomar chuva. É isso que o técnico italiano quer. Pessoal aqui participando. Leonardo participando. O Dário Lima também falando. Nossa, essa Formiga aí é sensacional, né? Guerreira, Formiga. Chegando aí na última partida, jogando bem. Adriana Lobo falando. Vai Formiga, o Ferreira Júnior. Parabéns pra ele. Aniversário dele, 17 anos. Parabéns, garoto. Itabuna lá da Bahia. E olha o Brasil ganhando mais uma vez. Lá vem a Bia. Ela tá demais. Bia vai pro fundo. Procurando mais uma vez a grande área. Bom toque. Olha o chute pro gol. Espalma a goleira. Defesaça da Skrofenegger. Andrecinha. E que jogada mais uma vez da Bia. Tá impossível a Bia. Foi bem agora a goleira, hein, Marcos Paulo? Foi bem demais. Olha, pegou ali a finalização no canto. Espalmou certinho. A bola saiu ali em escanteio. Boa defesa da goleira italiana, mas também muito boa a jogada da seleção brasileira. É isso aí. Tô gostando de ver. O primeiro gol brasileiro, nessa competição contra a Costa Rica, saiu em uma jogada de escanteio. E foi cobrado pela Andrecinha. Que ela mesma depois recebeu e finalizou. É verdade. Foi na tabelinha. Andrecinha pegou um chutaço de fora da área. Aí você vê a Andrecinha no detalhe. Bia. Mais uma vez na grande área. Bruna, Rafael, a bateria brasileira toda na área. Mais uma vez a cobrança curta. Marcos Paulo cantou. Voltou pra Andrecinha. Ela não conseguiu ali um chute. Prefere recomeçar. Fabiana. Jogada mais uma vez em profundidade. E o toque já não vale mais nada. Impedimento do ataque brasileiro. Mas se a condição fosse legal, a Bruna, e olha só, cá entre nós, tinha impedimento desse lance não, hein? É, tem um erro pra lá e um outro pra cá. Mas isso aí, o jogo corrido, realmente, é bem difícil pra arbitragem. Lançamento feito, a condição era legal da Tabiris. Lateral brasileira se projetando também em direção à grande área. Gama. Recuo com a Skrofenegger. Fez uma defesaça ali há pouco. A goleira italiana. Brasil, dois a um na decisão. Dois para o Brasil, Bia e Gabi. A Bia arrebentando de novo. E a Mauro fazendo o gol da Itália. Agora tem falta. Ali pelo lado esquerdo apareceu ali a Parise. Falei nela há pouco. Tá um pouquinho sumida. Dessa vez apareceu no jogo. Aí a Formiga. Falta pra seleção da Itália cobrar. Mas colocando mais uma vez ali a Parise. Pra jogar a bola na grande área do Brasil. Bárbara, você vê aí no detalhe, preocupada. É ali Nari que vai pra bola. Lançamento feito. A Tamiris subiu, tocou de cabeça. Andressinha. Sofreu a falta ali a Andressinha. Arbitragem foi, pegou. Foi aquela parada mesmo pra não ter o contra-ataque brasileiro, né? Já que as defensoras italianas estavam pensando ali que iam conseguir alguma coisa nessa bola alçada na área. Já mandando um alô pra Mari Matias, o Gilberto Bispo, que tá da cidade nova de Equié, na Bahia. Isso aí, agradecendo aí o pessoal aí que tá acompanhando a gente. A Marilsa Silva também aqui. Valeu Formiga, te amamos e já estamos com saudades. Pessoal aí já sentindo saudade da Formiga. Alê Lacerda. Manda um alô pra mim aqui em Macapá. Tá mandado. Tá mandado. Mandado um alô. Mandado um alô pra Macapá, portanto, você em todo o Brasil acompanhando o lançamento feito. Olha o ataque brasileiro. Vai sair do gol a Skrofenegger. Mais uma vez pra fazer a defesa. Com paciência, com calma, pra colocar, pra deixar a Itália no jogo ainda. 2x1 Brasil, olha. O ideal, o ideal, na boa, era mais um golzinho brasileiro pra deixar aí dois de diferença, pra ficar tudo tranquilo. Porque o jogo é muito equilibrado. Pois é, o Brasil tem aí a vantagem do empate por conta da campanha, né? Melhor campanha na primeira fase da competição. Essa competição que é bem curta, né? É um grupo e a gente já chegou à decisão da competição contra a Itália. Então o Brasil tem a vantagem do empate. A tendência é que a Itália saia cada vez mais pro setor ofensivo. Tente tocar a bola, tem que chegar em velocidade. Então automaticamente teremos algumas brechas aí pra tentar ampliar o marcador. O Brasil tem que jogar com inteligência, né? O Brasil tem que aproveitar aí os espaços que a Itália vai deixar, até por causa dessa necessidade que a Itália tem de buscar o jogo, né? De propor também o jogo. Exatamente. O Thiago Chinoda tá mandando um beijo, um alô para a Rebeca Marques. Só aproveitando também pra mandar aquele alô, né? Especial aí pro pessoal. O Valdir Nunes também, que tá em Sinop, acompanhando. Daniel Souza, Taguatinga, Distrito Federal. Amanda Campos fala qual canal. Além da CBF TV aqui no Facebook, você acompanha na tela da TV Bandeirantes. TV Sinal Aberto, deixando aí aquela mensagem, aquela força pra seleção brasileira, futebol feminino em geral. Ó, lateral cobrado. A árbitra acaba parando ali, antecipando, na verdade, ali o lateral, né? Não deixou, vai voltar a cobrança do lateral. A gente viu ali a Guanyi com a número 7. Ela quem vai entrar e vai sair a Parise, hein? Tá tão sumida no jogo a Parise que o Antônio Cabrini perdeu a paciência, ô Marcos Paulo. Eu acho que a Parise tava sentindo alguma coisa, porque realmente tava bem apagada até o momento. A Parise, que é aquela jogadora que pensa mais a bola, recebe, busca os lançamentos em velocidade. A bola tem mais qualidade quando passa no pé da Parise, mas, pelo visto, a tendência da Itália será mesmo a velocidade. Não necessariamente o raciocínio com a bola no pé. A Guanyi que é essa jogadora que o Marcos Paulo falou. É a jogadora de velocidade, a jogadora que vai puxar esse contra-ataque aí pra seleção da Itália. A Bartoli vai levar a bola pra casa, ô dona Bartoli? Deixa aí, filha. Ah, vai pro lateral, bom. Ah, pensei que ela fosse levar lá pra fazer um tour em Roma. Aí a bola já recuperada pela seleção brasileira. Mais atrás com a Bárbara. Que leve só a bola e deixa o troféu aqui e o título. É verdade. A gente agradece, viu, ô dona Bartoli? Sai pro jogo mais uma vez ali a Thaísa. Boa recuperação da Strati. Olha o contra-ataque mais uma vez da Itália. Lançamento feito, olha o toque da Mauro! Gol! Gabiardini da Itália! Esse contra-ataque. E a condição, mais uma vez, não era boa não, hein? Olha aí. A Itália que teve um gol mal no lado, dessa vez esse deveria ter sido anulado. Jogar é da Bonanser. E o leve toque, toque de muita categoria da Gabiardini, da capitã italiana. Pra deixar tudo igual, tô falando. O jogo é perigoso, é equilibrado. O Brasil tem que seguir jogando, tem que seguir criando oportunidades. Tudo igual na Arena Amazônia. Dois para o Brasil, dois também pra seleção da Itália. Marcos Paulo Rebelo, primeiro tempo, quatro gols. Jogo lá e cá. Que decisão! Um jogo bem franco, aberto, um dos dois lados. A seleção brasileira não pode estilar um segundinho. A gente tá vendo aí, realmente, ela tá um pouquinho adiantada. Ela não tem nada a ver com isso. Colocou a bola pra dentro, né? Tá lá, empatou a partida dois a dois. A arbitragem hoje não tá aí nos seus melhores dias, né? A gente tá vendo que a bola tá correndo bastante, o jogo tá bem pegado. Questão ali de impedimento prejudicando um pouco a arbitragem nessa partida. A gente fala aqui abertamente, não tem problema nenhum da gente falar. A arbitragem tá cabível. Ela pode acabar errando, errar é humano. Não tem como a gente deixar isso passar. Mas, principalmente, o setor defensivo brasileiro tem que ficar mais atento. Principalmente aí nessas bolas de velocidade italiana. E lá vem a Itália. Vem pro jogo mais uma vez, olha o perigo. Domina do Bonanceia. Boa cobertura do Andressinha. Foi bem agora a meia do Brasil ali na recuperação, né? No fechamento ali, fechou bem o espaço o Andressinha. E olha como a Itália se projetou no campo ofensivo, né? As jogadoras povoando bem mais aquele setor. Então é a hora de tentar sair com um pouco mais de velocidade utilizando as laterais de campo. Então é bom a gente ter alguma opção ali pelo lado direito. A própria Fabiana, a própria Tamires. A Emily tá ali pensando nas alternativas. E já pensando no segundo tempo, lógico. É, tá com cara de poucos amigos ali a Emily Lima. É, é jogo complicado, é decisão. O Brasil que tomou três gols nesse torneio internacional de Manaus. Os três da Itália. Né, os dois de hoje. Aquele golzinho lá do jogo de quarta-feira. Ainda válido pela primeira fase. Olha o recuo. Bárbara sai do gol. Tem que dar o chutão. Linari subiu. Também a Strati. Bola volta com a Linari. Momento de pressão ali contra a seleção brasileira. Sobe a Tamires. Responde, responde bem. Toque feito pra Thaísa. De novo com a Andressinha. Procura o toque. Gama. E incê-se o Brasil. Na raça com a Debinha. Gali. Girou bem ali a Formiga. Pra recuperar a posse de bola pro Brasil. Lá vem a Fabiana. Bom drible. Em cima da Bonancea. Lá vem a Fabiana. Boa jogada brasileira. Formiga. Dá o toque. Pro Andressinha. Dominou. Caiu. E a falta está marcada. Reclama ali a Guani. Ela que acabou de entrar. Falta perigosíssima a favor da seleção brasileira. Falta frontal. A beta italiana. E a entrada ali. A dividida ali da Guani com a Andressinha. Marcos Paulo. Pois é. E foi falta realmente. Uma falta perigosa. Boa chance pra seleção brasileira. E olha. Nós temos excelentes cobradoras. A gente já vê aí a própria Beatriz. A própria Andressinha também ali chegando junto pra bater. Sou capaz de arriscar. Sua chance de gol é enorme aí, Felipe. É uma ótima oportunidade. Aí a Bia. Ao lado dela, a Andressinha. Bia já tem cinco gols na competição. Bia já tem cinco gols. É a artilheira do Torneio Internacional de Manaus. Tem a Andressinha também. As duas pegam muito bem na bola. Lá vai o Brasil. Na bola da Andressinha. Gol. 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 É do Brasil. É do Brasil. É do Brasil. Cobrança espetacular. Cobrança linda. Bola na gaveta. Não dá pra Skrofenegger pegar. Um golaço de falta da Andressinha. O Brasil de novo na frente. Que jogo. Primeiro tempo. Decisão. Cinco gols. E o Brasil de novo na frente. Três para o Brasil. Dois para a Itália. Que golaço de falta da Andressinha. Marcos Paulo Rebelo. Ah, e esse é o estilo dela, Felipe. O estilo dela realmente bateu ali de frente. Uma falta frontal. Do jeitinho que ela gosta. Colocou ali sem altura pra goleira italiana chegar. Bateu muito bem. Brasil novamente na frente. Que jogo, hein? Que primeiro tempo. O pessoal tá acompanhando aí na Arena Amazônia. Legal. A gente já tá entrando aí já nos 40 minutos. Já na fase final aí desse primeiro tempo. O Brasil jogando bem. Tá ali se descuidando um pouco defensivamente. Lógico, a Itália não é boba. Vai chegar sempre com perigo. Mas o Brasil também tá muito bem. Aí a enfiada de bola procurava o comando de ataque brasileiro. Sai do gol. Aí Skrofenegger. Pra ficar com a bola. Gostou do gol de falta da Andressinha. Você faz isso aí no seu torneiozinho lá. No seu futebolzinho aí perto da sua casa. Você capricha com a Andressinha. Ih, rapaz. Tem condição legal aqui a Itália. Boa, Bárbara. Sai do gol aí a goleira brasileira. Pra afastar o perigo. Sempre a chegada perigosa das italianas. A Bárbara fez corretíssimo. Ela tem que fazer esse suporte realmente. Ela que tem essa qualidade ali. Essa saída de bola. Também ela trabalha muito bem com a bola no pé. É uma característica boa da Bárbara aí. Nossa goleira. Ela se destacou muito nas Olimpíadas ainda com a camisa da seleção. Vamos de mensagem, seu Marcos Paulo Rebelo. Porque a galera vai participando. Eu que eu tô acompanhando o jogo até esquerda da mensagem. Pois é, porque a galera tá participando. Olha, são cinco gols nesse primeiro tempo. O pessoal já tá alucinado pela decisão. Tá, Beatriz tá falando da Bárbara. Tá muito feliz aí pela Bárbara. Vânia Eduarda participando com a gente também. Tá mandando um força chape, né? Muito legal a participação do pessoal. Essa preocupação também com a Chapecoense. Lorena Marçal, que tá lá no Reino Unido. Falando, tamo junto Brasil. Tamo junto mesmo. Larissa Santos falando da Andressinha. Andressinha, ela um dia... Ela falou aqui que um dia vai jogar, Larissa. Vai jogar junto com a Andressinha. Ela que também tem futebol pra chegar na seleção brasileira. Segundo ela. E lá vai a Bia. Lá vai o Brasil. Na velocidade da Bia. Uma ótima recuperação. Salvai. Chegou ali a zagueira italiana pra travar o cruzamento da Bia. Mandaram a escanteio. Larissa, isso aí. Você vai jogar então com a Andressinha. Fechado? Segue treinando, segue caprichando. Pra um dia você também usar essa camisa, ter esse privilégio de usar a camisa amarelinha do Brasil. Ciane Ramos, lá de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro. Aquele lá de Manaus também acompanhando. O Jean Fagner. Wagner, que tá acompanhando aqui com a gente. Um alô pra vocês. A Jane tá perguntando da Marta. A Marta teve compromissos com a sua equipe, né? Não pôde estar aí no torneio internacional de Manaus. Tanto ela e a Cristiane. Descanteio pro Brasil já cobrado. Andressinha. Cruzamento na grande área. A goleira saiu. Houve o toque. Quase o gol brasileiro. Tamires vai voltando. Rafael também. Bom cruzamento da Andressinha. Foi mal. Agora a goleira, hein? Saiu mal ali. A escrofa é negra. A Rafael foi quem antecipou quase o gol da zagueira brasileira. É, só explicando aí, né? Muita gente sentindo falta da Cristiane, da Marta, que são jogadoras marcantes aí com a camisa da seleção brasileira. Elas não estão nesse torneio internacional de Manaus por conta de compromissos com os seus clubes. Né? Esse torneio internacional de Manaus não é uma data FIFA. Foi um torneio realizado pelas seleções participantes. Então, os clubes acabaram não liberando aí nesse final de ano. Mas a gente tá vendo boas alternativas nesse início de trabalho, nesse início de projeto aí da Emelie Lima no comando da seleção brasileira. Aí o lançamento mais uma vez. A Bárbara saindo ali pra fazer a interceptação. Gama. Bom desargo da Andressinha. Girou da Binha. Gabi vai brigar também. Com categoria ela ganha. Consegue o toque. Vai também a Fabiana. Tudo na raça. E a Fabiana tomou ali a entrada mais dura. Valendo ali a jogada. Acho que não tá não. Não tá sim. Mandou seguir a árbitra. E a saída aqui é do Brasil. Olha a Bárbara sendo encoberta. Vai no travessão. Uma bola e se perde a linha de fundo. Mas o que que é isso, hein? Mas o que que é isso? Que boi. A bola também, né? Acabou caprichosamente batendo ali no travessão pra ser goleiro. Tem que ter sorte. Não adianta. Também tem que ter um pouco de sorte. A Bárbara mostrando aí a sorte dela. Tem que ter só. Quase a Itália faz um gol sem querer. Porque a bola ali foi dividida. A bola bate na atacante italiana. Encobre a Bárbara. Quica. E vai no travessão e vai embora. Isso só mostra que o Brasil tem que seguir tendo cuidado com a Itália. Tô falando mais um golzinho aí pra deixar de frente. Pra deixar dois. De frente aí contra a Itália. Porque essas italianas, companheiro. Tão dando um trabalho danado. Mas esse é o objetivo. É testar também. É ver o poder de fogo na seleção brasileira. E olha. Seleção brasileira, por enquanto, acho que dá pra dizer. E vai sendo aprovada no teste. Por enquanto, aprovada. Indo muito bem. É lógico. É uma final contra a Itália, né? Não é qualquer seleção. É uma seleção italiana. O Brasil jogando bem. Aproveitando um pouquinho o fator casa também. É hora de colocar a bola no chão. Ter tranquilidade. E lógico. Esperteza. Pra poder suportar essa pressão. Já no campo defensivo brasileiro. A Itália vai pressionar. A Itália tem que ir em busca do resultado. Então, possivelmente, a gente vai ter aí um segundo tempo. Muito mais corrido. E muito mais preocupante também. É lógico que abre um pouquinho a brecha pra gente ampliar esse placar, né? Aí o Brasil chegando pela esquerda. Brigou a galinha. A enfiada de bola era na direção da Bia. Sai do gol. Ali a Skrofenegger pra ficar com a posse de bola. Mande a sua mensagem. Você em cada canto do Brasil, do mundo. Acompanhando a seleção brasileira. Acompanhando via CBF TV. Mande também o seu recado, hein? Na medida que possível. A gente vai registrando aqui a sua participação. Aí o toque de cabeça da Bruna. Vai sobrar com a Guani. De primeira ela joga pra grande área. Sobe ali a Rafael e tira. Vem Formiga. Complementa. Dá no vazio. Vai correr atrás dela a Fabiana. E a lateral brasileira domina ali pra evitar. A saída se projeta mais uma vez ali a Bruna. Zaga brasileira tentando ali, claro, sair pro jogo. Recuro do Andressinha. Até a Fabiana aí no detalhe. O banco brasileiro. A Emily limba ali o tempo todo de pé. Ganha ali a Itália de novo. Estrati. Girando com a Gabiardini. Lá vem a Itália. Olha o perigo mais uma vez. Doque com a Gabiardini. Girou. Prendeu. Soltou. Lançamento da Gali. Procurando a Guani. Mata no peito. Tamires domina e recupera a posse de bola pela seleção brasileira. Aproveitando pra mandar um alô aqui, né, o pessoal que acompanha a gente aqui através do facebook.com.br cbf. O Fábio Santos tá falando, essas meninas são nota mil. Vamos que vamos. Ele quer dissipar na Bahia. Brasil inteiro participando com a gente. A Edna tá falando, quanto tá o jogo? Tá perguntando. Tá 3x2 Brasil. Primeiro tempo ainda, hein. Ainda tem muito pela frente, a gente vai acompanhar. E o pessoal tá falando também aqui, comentando aquele lance, que a bola quase encobriu aí a goleira bárbara e acabou batendo no travessão. A chuva de Manaus ajudou a seleção brasileira. Com certeza ali, a grama molhada, a velocidade que a bola bateu ali no campo e acabou subindo, facilitou aí, foi um pouquinho de sorte aí, a goleira bárbara teve a sorte. Lorena tá mandando alô também, o João Vítor Camargo. Manda um salve para Ibiporã. Que jogaço, hein. Ele mandou aqui, que jogaço. É isso aí. A Diana ou Diana Phelps, como você vai entender. Ela tá falando brasileira, esse que orgulho do Brasil. Ela que tá lá na Califórnia, acompanha. Boa. E lá vem a Itália. Olha a Guane, cruzamento. Vai bem ali a Rafaelle. Vem também a Tamires. Sai pro jogo mais uma vez o Brasil. Ganha ali na dividida zagueira brasileira. Toca no comando, sempre procurando a referência que é a Bia. Gabi. A inversão procurando a Andressinha. Lá vem o Brasil. É pela ponta direita. Quem domina é a Andressinha. Bia. Se mexe mais uma vez, pede pra receber. Tenta enfiar. Sobra essa bola mais uma vez com a Bia. Dominou. Andressinha. Rebote a brasileira mais uma vez. Thaís ali foi esperta pra ficar com a posse de bola pelo Brasil. Emily Lima segue ali no detalhe. Você vê aí, do outro lado, o experiente Antônio Cabrini. Técnico da seleção italiana. Lateral cobrado pela Fabiana. Três para o Brasil, dois para a Itália. É a decisão do torneio internacional de Manaus. E o Anderson Silva, em nome de lutador, falando. Recife tá com a seleção. Um fim de papo no primeiro tempo nesse clipe. Acabou o final do primeiro tempo. Na Arena Amazônia, por enquanto, o título é brasileiro. O Brasil que tem ainda vantagem do empate. Mas vai vencendo a Itália por 3 a 2. Você vê aí os gols brasileiros. Olha que gol fez a Bia. O drible. O chute preciso pra tirar da goleira. Fazendo 1 a 0 pro Brasil. A reverência feita a formiga. A Mauro, na sequência, soltou essa bomba. Pra empatar pela seleção da Itália. Olha como chutou bem. A centroavante italiana, a Mauro, pra empatar na ocasião. Deixar tudo igual 1 a 1. Depois, a Gabi fez 2 a 1. Brasil. A Gabi Ardini deixou tudo igual de novo. 2 a 2. E no finalzinho do primeiro tempo, a Andressinha de falta. Dando a vantagem ao Brasil. 3 para o Brasil. 2 para a seleção da Itália. Este foi o primeiro tempo. E que primeiro tempo da decisão do torneio internacional de Manaus. Você acompanhando aqui pela CBF TV. Onde você estiver. No Facebook. No Brasil. E no mundo. E tem um detalhe bacana. O pessoal que está em casa não acompanha. Porque a gente está aqui. O Felipe aqui. Um do lado do outro. A campanha do jogo. Mas quando o copo do Felipe aqui. Fica já com pouca água no primeiro tempo. É porque o jogo foi realmente emocionante. Eu sei que ele gritou bastante gol aí. Foram 5 gols no primeiro tempo. Ainda bem para que esse negócio. O Brasil chegando bem ao ataque. Um poder ofensivo interessante. A Emily tem essa preocupação. Tem essa vontade da seleção brasileira. Sempre bastante ofensiva. Não à toa. Acabou sofrendo dois gols. Lógico. Quando a gente ataca bastante. A gente também fica um pouco desguarnecido no setor defensivo. Mas é o momento ali. Porque a gente está falando da Itália. Lógico. A Itália é um adversário que... De respeito daí. Então a gente não pode nem continuar um pouquinho. Porque a Itália não pode fechar o olho. Não pode piscar. Senão a Itália chega. A gente teve o primeiro aí. O primeiro tempo muito movimentado. Boas jogadas. A Bia mais uma vez tranquila. Jogando muito bem. A Bia fazendo um papel importante no meio campo. Chegada da Gabi também. Jogando muito bem. Ou seja, esse jogo já está dando um pouco mais de dificuldade para as chegadas da Tamires. E da Fabiana. A Fabiana até acredita nas bolas no ataque. Mas está mais difícil de receber a bola nas pontas. As laterais aí brasileiras funcionando como alas. A gente está vendo a bola chegando um pouquinho, com um pouco mais de dificuldade. Aí tanto na Tamires quanto na Fabiana. Primeiro tempo muito emocionante. De três para o Brasil, dois para a Itália. E a análise do Marcos Paulo Rebelo, como ele falou, um jogo muito difícil. Um belo teste para a seleção brasileira. Esse primeiro tempo diante da Itália na decisão já havia sido assim na quarta-feira. O jogo entre o Brasil e o Itália é o último da primeira fase. É verdade. A última partida, valendo pela última rodada da primeira fase do torneio internacional de Manaus, contou com testes da Emily, mas também do técnico italiano. Muitas jogadoras estão no banco hoje. Foram testadas nessa última partida que aconteceu aí durante a semana na quarta-feira. A última partida terminou 3x1 para o Brasil, mas também muito pelas substituições que a Emily fez na segunda etapa. Desde o princípio, a Itália pressionando bastante, chegando junto. E a gente viu isso também agora, nesse primeiro tempo, que a gente acabou de acompanhar nesse 3x2 por enquanto. A Itália chegando com bastante ofensividade, bastante pressão, velocidade, também importante. A Mauro é uma jogadora, uma baita jogadora. Perigosíssima. Deu um trabalho incrível para a zaga brasileira. Finaliza muito bem. Você viu o gol dela, né? O gol dela é de quem sabe, de quem entende. Ela, que realmente é bom, a Rafaela, também se preocupar um pouquinho mais com ela. A Bruna, guiar um pouco ali as jogadoras do setor, até do meio campo, né? A Formiga, a Thaís, ajudar na marcação, para que essa bola não chegue com tanta facilidade nos pés da Mauro. Finaliza muito bem. Mas quando precisa, a Itália chega com as jogadoras ali. Então, o Brasil é isso. Manter a bola no chão, tranquilidade e vir com calma para essa segunda etapa. Com calma, com tranquilidade, para consolidar esse resultado no primeiro momento. Lembrando que o Brasil, como variador, tem vantagem de empate. Isso significa que, por acaso, a Itália empatar 3x3, 4x4, 5x5, qualquer empate, favorece a seleção brasileira. E, nesse torneio internacional, 7x3, o jogo foi decidido no empate. O jogo foi decidido nesse critério de desempate, ou seja, que não tinha vantagem do empate. Acabou conquistando. Mas, no Brasil, é o principal que este placar é, por enquanto, de 3x2. O Brasil, portanto, tem uma ampla vantagem ainda a manter, em termos de resultado, de título. O Brasil com conforto na partida, vai ficar com o título do torneio mais uma vez. Pois é, mas não pode postular. É o que eu estou aqui dizendo. A Itália, nessa segunda etapa, vai vir com força ali para marcar logo a saída de bola da seleção brasileira. Em alguns momentos, a seleção teve alguma dificuldade ali com a bola no pé, ainda no setor defensivo, por conta dessa pressão italiana. Eu acho que o segredo é justamente trabalhar essa saída de bola, porque como elas vão ter jogadores mais avançadas, fica mais fácil da gente chegar lá na frente e as jogadoras brasileiras, quem sabe, aí aumentando o placar. Daqui a pouco eu vou de recadinho aqui do pessoal, né? Por favor, pode ser agora, então? Pode, pode ser agora, vamos lá. Vamos de recadinho, vamos lá. O Lucas Pinheiro está mandando um alô aqui, a Jennifer Costa está mandando um hashtag ValeuFormiga também, o Leymar Duarte está mandando aqui um alô também, o Gilson Júnior está perguntando quanto está o jogo. Está 3x2 na seleção brasileira. 3x2, primeiro tempo, 5 gols, tá? Então você está perguntando quanto é que está o jogo, fica aqui, fica para o segundo tempo, tem mais gols ainda para sair, tá bom? Pois é, o Nicolas Mauro está falando, ganho de Mauro. A atacante italiana que realmente tem aí o seu... Charado, sobrenome, né? O primeiro nome é Hilária, né? Hilária Mauro. Isso, exatamente. A Rayane Rocha está mandando um valeu, valeu Rayane, obrigado. Valeu. Obrigado aí pela participação. A Rayane Pereira, outra Rayane, está mandando um alô. Um alô, uma participação, um salve. E o que está muito legal de acompanhar, e vocês participando com a gente, é que é uma pessoa de cada canto do Brasil. E como o futebol feminino tem força no Brasil. E o apoio de vocês é fundamental. Por isso, se vocês puderem aí mandar aquele amei no Facebook, aquele coraçãozinho, joga aí bastante coraçãozinho. Liberado. Deixa o Facebook ciente de que a seleção brasileira feminina tem espaço na sua timeline. Tem espaço também na sua transmissão. A TV Bandeirantes está transmitindo o jogo, dando esse apoio para o futebol feminino. E a CBF TV também, através do Facebook, para deixar bem democrático. O pessoal na TV aberta, acompanha na TV Bandeirantes, na TV fechada na Bandesportes. E no Facebook, nas redes sociais, em todo o local, se você estiver longe da TV, você acompanha aqui na tela da CBF TV. No seu celular, em qualquer lugar ali, você vai no celular, assiste conosco. No seu computador, no seu tablet, também acessando o Facebook da CBF TV. Compartilhe a transmissão, joga lá na sua timeline para deixar mais gente ainda ciente de que tem jogo no domingo, sim, senhor. Deixa o senhor Zuckenberg. Para as meninas do Brasil. Voltando a falar um pouquinho também do jogo, Marcos Paulo Ribeiro. Sem bandirão, placar de 3x2 para a seleção brasileira. Nesse primeiro tempo, obriga automaticamente a Itália a abrir mão naquela postura um pouco mais defensiva, desesperada, saindo contra-ataque. A Itália, que sempre que esteve atrás do marcador, saiu para buscar. A Itália está conseguindo sair para buscar esse jogo. Está conseguindo sair, porque tem aquela escola dela tão emocional de defesa e marcação. Pois é, a gente vê muito, para quem acompanha o campeonato italiano, acompanha bem a seleção italiana, quanto masculina quanto feminina, uma das características é o chutão. A gente sabe que, além da força física, um futebol muito físico, bem pegado, os italianos também chutam muito a bola para frente. A gente não está vendo muito isso na seleção italiana hoje. Eu acho que é uma das armas, e isso também faz parte da globalização do futebol. A gente já viu a seleção brasileira jogando assim em 70, um time que tocava bastante a bola. A gente viu recentemente o Barcelona, do Guardiola, indo ali com o Messi, tocando muito a bola também. Um futebol envolvente, o bairro de Munique recente também fazendo isso. Times brasileiros agora também acompanhando, fazendo isso. Aos poucos vão também, né, entrando nessa escola. A gente pode falar até do Santos. O Santos tem essa característica de tocar bastante a bola, um toque rápido, para deixar o adversário um pouco mais confuso. E a seleção brasileira também do técnico Tite, a gente está vendo isso. A masculina, a gente também está acompanhando esse toque rápido. Na feminina, também. A Emily já colocando um pouquinho o perfil dela, né, ela já mostrou que gosta de um time atacando bastante, um time ofensivo. E o pessoal está tendo essa oportunidade de acompanhar esse início de trabalho da nova técnica da seleção brasileira. Por isso é importante o seu apoio. É importante o alô, é importante o seu recado, é importante o seu compartilhamento. É legal esse alô, é legal esse carinho com a seleção brasileira. E, lógico, com as mulheres. As mulheres não só no futebol, aí se destacando no futebol, mas também em todos os setores da sociedade. A mulher é muito forte. É legal a gente deixar isso claro aqui. O pessoal fala, pô, mas eu não gosto de futebol feminino. É um pouco diferente. Não. O futebol feminino tem suas características. Tem suas nuances, é verdade, mas é o Brasil em campo. É o Brasil em campo. É a seleção brasileira. A gente tem que apoiar a seleção brasileira. Isso que é muito legal para o pessoal que está em casa. E as mulheres são apaixonadas por futebol também. O público feminino, claro, acompanha, gosta, se interessa. E muitas até se espelham. A gente teve aqui durante a transmissão uma internauta mandando a sua mensagem também. Olha, um dia eu ainda vou jogar aí na seleção brasileira. Tomara. Tomara. É isso que é bacana, que é o interesse de ver cada vez mais meninas despertando interesse pelo futebol feminino. E aí sim, com treinamento, com dedicação, com método, com disciplina. E é claro, com talento, com qualidade. Chega lá, realiza esse sonho, né? É verdade. E o Cadu Bu aqui está me mandando, está dando uma bronca aqui. Porque ele mandou mensagem, mandou mensagem. Ele que está lá na Inglaterra. Falou, pô, não leu o recado? Agora a gente está lendo. É porque passa muita mensagem. O pessoal está participando, dando aquele apoio, dando aquela força. Até a Inglaterra até aqui demora, rapaz. É. O Francis Barros está em Goiás, lá em Jatai. Está todo mundo ligado. O Daniel Paiva, também acompanhando. O Josué Urbina, participando. O Lunardi Jr. Vamos apoiar o futebol feminino. Enilópolis, também aí, do Rio de Janeiro, acompanhando. O bachado feminino está acompanhando. Pois é, o Davi Azevedo, que está em Bruxelas, na Bélgica. Coisa boa, hein? É, acompanhando a gente. Lucas Almeida. Alô, alô. Beleza, alô, alô. O Lucas, o Vins, também, falando. A gente tem tantos talentos, né? A gente está na final, estamos muito bem. A gente não está vendo aí a Marta em campo, a Cristiane, jogadores que a gente está acostumado a ver com a seleção brasileira. Mas estamos vendo um ótimo time e ótimas alternativas, também. E o início de, quem sabe, um belíssimo trabalho feito pela Emily Lima, exatamente no sentido de renovar a seleção brasileira. E o Marcos falava, pouco, uma coisa interessante, né? Que é essa coisa do Brasil sempre jogar, ter que jogar para frente, aquela obrigação do Brasil ter que jogar para frente. A gente viu, no primeiro tempo, um jogo muito franco, muito aberto, cinco gols. Seleção brasileira, comandada pela Emily Lima, propondo exatamente esse jogo, tentando buscar o tempo inteiro o ataque, vai acontecer. Vai dar espaço para a seleção da Itália. E aí, uma seleção de qualidade, de mais qualidade como a Itália, consegue, às vezes, aproveitar essas brechas que acabam acontecendo. É um trabalho também da Emily que vai acontecer ao longo do tempo, Marcos Paulo, no sentido de buscar esse equilíbrio, para que não tenhamos tantas oportunidades para os adversários assim, né? Pois é, se o objetivo dela é focar no futebol ofensivo, também precisa trabalhar bem ali o setor defensivo, para justamente ter esse peso, essa balança, esse nível entre ataque e defesa. Eu acho que é um projeto, é um começo, é um trabalho sendo iniciado. A Emily já chegou à final da competição do Torneio Internacional de Manaus, até agora 100% na competição. Legal deixar isso claro para vocês. Primeiro jogo contra a Costa Rica, o Brasil aplicou 6 a 0, logo no início, né? O primeiro jogo ali, a estreia da Emily no comando da seleção. Depois venceu a Rússia por 4 a 0, já uma escola europeia, já chegando um pouco mais junto. Também foi um jogo um pouquinho mais complicado no início, já que a Rússia estava bem fisicamente, chegou tranquila. E na Itália, né? A gente teve alguns testes em campo na última partida da primeira fase, vencendo a Itália por 3 a 1. A Emily já viu alguns nomes ali que ela pode contar. Ainda, quem sabe, para essa competição mesmo, agora para a segunda etapa, é o caso da Gabi Nunes, por exemplo, que entrou muito bem, tanto no segundo e no terceiro jogo. O terceiro jogo ela começou como titular. A Gabi Nunes, que é muito nova, se destacou muito recentemente no Sub-20, no Mundial Sub-20. É uma das promessas do futebol brasileiro, né? É verdade. O pessoal conhece, tanto é que manda alô, manda mensagem, e o pessoal também já fala. Pô, coloca fulana, coloca outra, não sei o quê. A Gabi Nunes, ele é invariavelmente sempre pedido. Eu vou pedir uma gentileza para o Marcos Paulo, por favor. Role um pouquinho as mensagens. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. É rolar um pouquinho as mensagens. Porque passou uma aqui, eu queria registrar. Passou? Olha ali, ó. Werner Benkovic, ligado em Viena, na Áustria. Está entendendo nada, mas está curtindo. Não entende nada, mas eu gosto. Mas falou que o futebol é excelente. Futebol é excelente. Futebol reconhecidamente campeão do mundo, claro, né? O futebol brasileiro sempre exibindo essa qualidade. A gente já tem imagens novamente aí da Arena Amazônia, lá em Manaus. E o Werner lá em Viena. Greetings, my dear Werner. É, a Giovana também, Grace, falando mulheres jogam demais. E você, Giovana, também joga? Manda o alô. Deixa o alô aí. A Giovana Romero está falando. Vamos, Gabi Nunes. Quem sabe a Gabi Nunes aí nessa segunda etapa. Horaci Ribeiro falando. Marília. Ela é lá de Marília, São Paulo. Está mandando força Brasil. A Isa Marques está lá em Boston, nos Estados Unidos, acompanhando a seleção brasileira. O Valmir Dutra. Alô, presidente Figueiredo. Está mandando aí, está ligado no jogão. Nossa seleção brasileira feminina. Está deixado o seu alô. Wendel Santos. Quem sabe mais um aí da Andressinha, né? Andressinha que fez um golaço de falta. Fez o terceiro gol brasileiro. Aldine Freire. Manda um alô para Natal. Ano passado elas estiveram aqui dando show. Ano passado a seleção foi campeã do torneio internacional feminino, né? Em Natal. A gente teve os jogos acontecendo na Arena das Dunas. Ela lembrou, lembrou bem aqui. A Zeneide Ascioli também. Vamos lá, meninas, guerreiras. Estão mandando ela. Ela é de São Bernardo do Campo. A Evelyn Neiva. Manda um beijo para mim. Um beijo, Evelyn, para você. A Vanessa Bonfim falando. Precisamos de mais apoio. E é por isso que a CBF TV está transmitindo essa partida. Também a TV Bandeirantes. Um alô aí para a TV Bandeirantes. O João Pedro Esteves. Manda um alô para Cortez. Pernambuco. Está mandado. Daiana Gênes manda um alô para a Videira. Santa Catarina. O Mader em Recife. Acompanhando lá no Recife. O Rafael. Queremos futebol. É isso aí. Adriana Lobo. Salvador na Bahia. Todos os cantos do território brasileiro. E também rompendo aí as fronteiras dos países. CBF TV. Seleção Brasileira Feminina acompanhando aí nesse torneio internacional. Vamos de segundo tempo, hein? Para quem sabe aí confirmar o título mais um do torneio internacional de Manaus. Vamos para o segundo tempo na Arena Amazônia. Saída de bola brasileira. O Brasil na frente. Três para o Brasil. Dois. Para a seleção da Itália. Brasil há 45 minutos. De confirmar aí mais um título do torneio internacional. Que desta vez é realizado em Manaus. Aí a saída de jogo mais uma vez com a goleira do Brasil. A Bárbara. Vai ter que dar o chutão ali. Não tem opção para o passe. Lançamento feito. Sobe. Ali a Bartoli. Para tocar nela o rebote brasileiro com a Andressinha. A Bia tentou ali. O domínio não conseguiu. Passava a Fabiana. Insiste o Brasil. Ganhando com a Bia. O toque é no pivô. Andressinha. Recolhe pelo Brasil. Debinha. Se mexe a Bia. Tentativa de enfiada de bola com a Gabi. A Fabiana mais uma vez se projetava. E agora a companheiro. Tome contra o ataque da Itália. Ótima. Ótima cobertura da Bruna. Providencial. Ali a capitã brasileira. E capitã não é à toa, né? A Bruna Benítez que joga muito ali naquela zaga. Aí a Bia, você vê no detalhe, artilheira do torneio internacional de Manaus. A Bartoli vai ajeitando ali o prendedor de cabelo. Vai para a reposição anual no detalhe. Antônio Cabrini. Lateral cobrado. Dominou ali a Gabiardini. Brigou também. Boa formiga. Chegou tirando do jeito que deu. Gama. Vem de novo a Itália procurando o ataque. É a vez do Brasil defender, tentar segurar essa vantagem. Enfiada é boa. Mauro na cara da goleira. Bárbara! Apareceu a Mauro. Tentou o toque por baixo. Ótima chegada na seleção italiana, hein? Por muito pouco empate. Boa a defesa da Bárbara, Marcos Paulo Rebelo. Muito boa a defesa da Bárbara, mostrando que a gente pode contar aí. Tem goleira na seleção brasileira. A gente está recebendo o sinal aí. Às vezes trava um pouquinho na tela, mas a gente deixa o alô. E vamos de seleção brasileira. Ataco perigoso, hein? E olha a Bia. Na arrancada. Fintou. Trouxe na esquerda. Bateu para o gol. Travada. Sobra de bola brasileira. Pancada! Gol! É do Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Andrecinha de novo! O domínio na meia-rua da Grandiária. Ótima jogada da Bia. Foi travada pela Bartoli. Andrecinha bem colocada, pega o rebote. Enche o pé para ampliar a vantagem brasileira em Manaus. O título cada vez mais perto. Quatro para o Brasil. Dois para a Itália. Andrecinha de novo. Precisão demais, Marcos Paulo Rebelo. Muito bonito o gol da Andrecinha. Hoje que ela está com o pé muito calibrado, hein? Finalização dela ali de fora da área, gerando muito perigo. E agora o segundo gol dela na partida. O primeiro de falta, um golaço. E agora uma ótima finalização de fora da área. Nessa sobra de bola ali, né? A defesa italiana rebateu. A bola caiu no pé da Andrecinha. Ela finalizou muito bem. Finalizou bonito. E acabou aí ampliando a vantagem brasileira nessa decisão do torneio internacional de Manaus. Por enquanto, o Brasil vai sendo campeão, hein? Por enquanto, o título brasileiro. Aí o recuo de bola. Mais uma vez o lançamento feito. O Bruna chegou ali na antecipação. Quatro para o Brasil. Dois para a Itália. Aquilo que eu falava no Brasil conseguindo ampliar um pouquinho. Essa vantagem aumentando para dois gols. De diferença aí para também dar esfriada na Itália, né? Porque também toda hora o Brasil faz gol, a Itália vai lá e empata. O Brasil faz gol, a Itália vai lá e empata. Toda hora as bolas. Então vamos abrir aqui dois, né? De diferença que é para a Itália não empatar, né? De preferência. E você gostou do gol da Andrecinha? Manda aí, manda um curtir aí para a gente. Eu quero ver bastante curtida aí nesse vídeo da seleção brasileira. Nesse vídeo que está acontecendo no facebook.com.br cbf. Você conferindo tudo. Não deixe de se inscrever também no YouTube, hein? Youtube.com.br cbf. Você fica por dentro de tudo o que acontece com as seleções brasileiras. Lá vem o Brasil mais uma vez. Fabiana cruza. Boa antecipação ali da Salvai. Sai para o jogo. A Itália sempre em um contra-ataque perigoso. Tentativa do lançamento da Gali. Cobertura da Tamiris. Bia. Dominou, girou, Debinha. Domina mais uma vez a seleção brasileira. Fabiana se manda no apoio sempre no ataque à lateral brasileira. Ainda a Fabiana no lance individual aposta a corrida. Ganha da Bartoli. Cruzamento. Boa recuperação. Foi bem ali a Bartoli para travar a chegada da Fabiana. E aí vai ter escanteio. A seleção brasileira para cobrar mais uma vez. Para quem pensava que a seleção ia estar acomodada, né? Uma vantagem para o segundo tempo. A gente está vendo o Brasil segue ofensivo aí nessa segunda etapa. Tem escanteio para cobrar na seleção brasileira. É a Tamiris. Quem se desloca para cobrar lá do outro lado. Mandou fechado a Tamiris. Bola viva na grande área. Sobra brasileira. Chute colocado. E a Skrofenegger vai ali em dois tempos para fazer a defesa pela Itália. Olha se você vê de novo aí o rebote. Tentativa da Thaisa. E a boa defesa da Skrofenegger. Boa goleira italiana. Está bem na partida apesar dos quatro gols aí, né? Ela não teve culpa. Mas ela andou fazendo algumas boas defesas. Algumas boas saídas de bola. E a gente ainda há pouco viu um ataque logo no início do segundo tempo. A gente vê a Tamiris avançando bastante, né? Lá no meio campo. Você está vendo ela lá em cima, a lateral esquerda. Ela tinha avançado bastante. A Itália recuperou a bola ainda no meio campo. E ficou um pouco difícil. Um pouco difícil de marcar ali na sequência. Por sorte, a Bruna acabou desarmando a italiana. Mas lá no lado direito do ataque italiano já estava uma jogadora livre. E se for a Mauro, tem que ter muito cuidado. Formiga sai jogando mais uma vez. Olha a posse de bola para o Brasil. Boa interceptação ali. Chegou bem ali a Gabiardini. Bartoli recua. Skrofenegger manda para o ataque. Sobe de cabeça ali a Fabiana. Insiste o Brasil. Mais uma vez a lateral domina. Andressinha. Dois gols. Na decisão até o momento o Andressinha. Ainda a Bia. Bia foi levando. O toque na frente era para a entrada da Gabi. Aparece bem ali a marcação. Vai bem ali a Linari. No corte, olha o contra-ataque da Itália. Se manda a Guani. Vai chegar bem a Raffaele. Bem a Raffaele. Boa, Rafa. Do mano a mano. Mandou bem demais agora a Raffaele. Está aqui na torcida, hein. A gente não esconde a torcida, não. Olha, público pagante. Público presente lá na Arena Amazônia. Chegando aqui para a gente. 7.337. Público presente, portanto, lá em Manaus. Muito obrigado a você que foi aí ali na Amazônia acompanhar o futebol feminino do Brasil. Aí a Bárbara mais uma vez com a posse de bola. E muito obrigado, claro, a você que acompanha o Facebook aí, a CBF TV. No Facebook transmitindo esta grande decisão do torneio internacional de Manaus. siga acompanhando conosco, mandando sua mensagem. E esse jogo tem um gostinho especial, né, já que é a despedida da Formiga em competições Oficiais aí vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Fabiana toca. Boa antecipação ali da defesa italiana. Bonanceia. Formiga. Sabe quantos anos de serviço na Seleção Brasileira? De bons serviços prestados ao futebol brasileiro. Quantos? 21 anos na Seleção Brasileira. Ela tem um currículo aí de dar inveja a qualquer esportista. Ela foi tricampeã do Pan-Americano, né, 2003, 2007 e 2015. Campeã Sul-Americana, 2010 e 2014. Duas medalhas de prata em Olimpíadas, 2004. A gente lembra isso aí, 2008. Além do vice-campeonato mundial em 2007. Ela é tricampeã também da Copa Libertadores, 2011, 2013 e 2014. Ah, já, Formiga, que currículo, hein? E, meu Deus do céu, que currículo espetacular. Aí a Guani faz a finta ali. Já tem falta de ataque da italiana ali em cima da Tamires. Apontou a Tatiana Camargo, que é a assistente que corre lá pelo lado direito de ataque da seleção italiana. Você vê no detalhe a entrada ali. A Guani realmente forçou a barra pra cima da Tamires. Pois é, o Pupu tá aqui com a gente falando boa, Formiga. Ele tá lá em Lisboa, em Portugal, acompanhando a gente. Teve gente perguntando aqui quanto tá o placar e o tempo. Bem, tá 4 a 2 pra seleção brasileira contra a Itália. A gente tá entrando aí na casa dos 9 minutos do segundo tempo. Fabiana vem pelo Brasil. Chegou bem na corrida. Guia. Dominou a tabela, saiu. Olha o Brasil na grande área. Guia. Defendeu, defendeu. Foi bem a Skrofenegger. Rebote mais uma vez brasileiro. Já não vale mais nada. Guia. Procurava ali o chute rasteiro. Foi bem agora a Skrofenegger. Ela é boa. Olha só. Recebeu do Andressinha. Foi pro chute. Salvou com o pé esquerdo. A goleira italiana. Goleira italiana que tá sendo requisitada aí nessa final do Torneio Internacional de Manaus. Aí a saída pro jogo italiana. 4 a 2 Brasil. Cabe mais. Apenas o início do segundo tempo. Você acompanhando o Torneio Internacional de Manaus. Aí a Bia no detalhe. 5 gols até agora na competição pra Bia. Aí o corte mais uma vez feito. Favorecendo ali o Brasil. Gira. A Thaísa sai jogando com a Rafaelle. Tamires. Gabi. De calcanhar bonito pra Tamires. Não tem domínio. Contra-ataque italiano. Lançamento da Gali. Sai do gol. Bárbara. Mais uma vez pra fazer a defesa. A Gabi Ardini gesticulava ali. Grátis. Não dá uma bola, né? E o André Regueiras tá fazendo uma pergunta pra você, Felipe. Já já eu respondo porque a Formiga vem aí. Olha chegar na Brasileira. Um bolão da Formiga. Com a Fabiana. Cruzamento na grande área. Gama. Subiu, afastou parcialmente. O rebote mais uma vez. Vai ficar com o Brasil. Domina o Andressinha com calma. Lançamento pra área. Ela vai pela linha de fundo. E a pergunta é? Pergunta do André pra você. É se ainda cabe mais gols aí com a seleção brasileira. Ô se cabe, meu caro André. Ô se cabe, meu caro André. É isso aí. A Claramburgo também adorando esse negócio de transmissão ao vivo aqui no Facebook, hein? Clará, um beijo pra você. Obrigado aí pela sua participação. O Michel Rocha tá mandando obrigado. Brenda Suellen. O pessoal também tá aproveitando pra bater um papo aqui no Facebook da CBF, né? No Facebook da Confederação Brasileira de Futebol. Durante essa transmissão maravilhosa, o Turra tá participando com a gente. Ele que tá lá na Itália, mas tá torcendo pro Brasil. Ah, menos mal, hein? Olha aqui a bola dominada. Lá vem a Itália. Olha o perigo. Passou. Gol! Gol! O da Itália! Bonancea! Na jogada pela direita, a Guani. Rolou pra Gabiardinha. Passou na Mauro, mas não pela Bonancea. A Itália diminui. A Itália está no jogo. Rolada de bola pra dentro da pequena área. Boa chegada da Bonancea. Dessa vez não deu pra defesa brasileira. A Itália trabalha bem a jogada, diminui o placar e diz. Tô vivo, sim, senhor. Estamos vivas, sim, senhor. Portanto, diminui a Itália. Quatro para o Brasil, três para a Itália. Sete gols na decisão, seu Marcos Paulo Rebeiro. Pois é, a gente mostra aí a qualidade ofensiva das duas equipes, né? Com a força ofensiva das duas, acaba que em algum momento fica desguardado ali o setor defensivo. Então é onde a gente tá vendo aí as brechas que tão gerando os gols na partida. Brasil, lógico, finalizando um pouquinho mais de fora da área, tendo alternativas a mais. A seleção italiana se aproveitando muito do fato do Brasil tá pensando em ataque, tá pensando em ampliar o marcador. Então o Brasil não tem isso, não. O Brasil da Emily é ofensivo. Mas é bom ter muito cuidado com as jogadoras italianas. A velocidade é um ponto alto aí. E lá vem o Brasil mais uma vez. Um jogão, uma decisão incrível no torneio internacional de Manaus. Um jogaço de bola. Ainda a Bia, fintou. Lá vem o Brasil. Gabi, dominou, girou, aprontou o corpo, recuou. Taísa com a formiga. Vem lançamento na grande área, prende a formiga, prefere toque curto. Um jogão, uma decisão com cara de decisão. Um jogo franco, um jogo aberto. E tem mais Brasil. A condição é legal. Vai da Binha. É a Bia que tá no lance. Cruzamento na grande área. Pancada, não deu ali pra Taísa. Vai correr atrás ainda a brasileira, Guani. Chegou primeiro a italiana, mandou pelo lado do campo. Grande decisão. Sete gols, final de campeonato, final de torneio internacional. Um jogo de altíssimo nível. Compartilha a transmissão. Conta pra todo mundo, mostra pra todo mundo que tem decisão. Conta pra todo mundo que tá 4x3 pro Brasil e cabe mais. Pois é, a gente já vê ali a Gabi Nunes ali, pelo menos tava do lado da Emily, um pouquinho do lado ali. Quem sabe a Gabi Nunes agora nessa segunda etapa. Ela que tem a característica ali de prender mais a bola, uma jogadora dribladora. E também que sabe fazer gols. E o final de campeonato é isso. Prender um pouquinho mais a bola agora no meio campo. Fazer valer essa vantagem brasileira, né? Um placar que já tá aí dilatado, né? A gente pode dizer assim. E agora é hora de colocar a bola no chão, ter a tranquilidade. E quem sabe uma torcida especial por um gol da formiga, né? Deixa aí o seu hashtag gol da formiga. Hashtag gol da formiga se você quer um gol da nossa eterna formiga. Deixa aí a sua hashtag, você que torce claro pra formiga e pro futebol brasileiro. E aí no detalhe é a Gabi Nunes. Olha a bola lançada. A Rafaela vem na cobertura, faz a proteção, sai do gol a Bárbara. E valeu tudo isso aí que você viu. A Bárbara dá uma reclamada ali com a árbitra do jogo, a Ana Karina Max. Vamos ver de novo. Chegou ali a Bárbara e a trombada, na verdade, foi com a Rafaela. Agora deixa eu ver se eu entendi bem. A Emile Lima vai tirar uma volante. A Thaís, a jogadora de marcação. E entra no jogo a Gabi Nunes, que é bem atacante. É isso. A gente tem no campo também, né, em campo ainda, a outra Gabi. A Gabi, ela também tem uma qualidade ali pra sair jogando com a bola, povoar mais ali aquele setor. A própria Andressinha também faz isso muito bem. Então, olha lá, tanto é que ela tá ali indo buscar a bola. É hora de ter a bola trabalhada desde o início. Saindo com mais qualidade de bola, mais chances da gente ter uma bola chegando com mais qualidade no ataque. Gostei da ideia da Emile. Eu acho que vai sentir efeito. E lá vem o Brasil com a Fabiana, já botou na frente a rolada pro Eio Pinto. Mais um! Gol! Um Brasil que ataca! Um Brasil ofensivo! Um Brasil que chega pra fazer gol! Devinha! Quinto gol brasileiro em Manaus! Jogada da Fabiana. Faltava a ultrapassagem da lateral brasileira. O cruzamento preciso. Uma assistência e tanto. A Devinha chega finalizando pra ampliar o marcador. O Brasil segue dominando em Manaus. Um, dois, três, quatro, cinco. Mão cheia pro Brasil! Três pra Itália! Jogão! Decisão em Manaus com cara de jogaço! O Brasil na frente, Marcos Paulo Rebelo! Pois é, cinco a três com propriedade. Eu vinha falando, eu tava falando ainda pouco antes do jogo, antes do lance do gol sair. Uma saída de bola mais nos pés ali da Andressinha. Agora da própria Gabi Nunes. Também da Gabi, que também joga, que tá jogando com a camisa 19. É uma saída de bola com mais qualidade. A bola pode chegar com mais qualidade ali na frente. E a Fabiana fez o papel dela ofensivo. Avançou. E chegou ali finalizando muito bem, né? Colocou pro meio da área. A Devinha não quer nem saber de nada. Colocou a bola pra dentro. A Devinha que chegou ao seu quarto gol na competição. Tá atrás apenas da Bia, que tem cinco. A Bia que é artilheira do Torneio Internacional de Manaus. E a Itália tentando mais uma vez o balão pra grande área. Foi muito longo. Sai do gol a Bárbara pra pegar. E a Emili Lima no detalhe vai conquistando o seu primeiro título. No comando técnico da Seleção Brasileira. A Emili deve tá feliz, né? Porque o que ela tá pensando ali em campo tá funcionando. Ela tinha acabado de fazer a mudança. A gente viu a Itália tentando marcar a saída de bola. Mas foi uma saída com mais qualidade do Brasil. E já surtiu efeito. Mais um gol da Seleção Brasileira agora nessa segunda etapa. Andressinha. Já fez dois hoje a Andressinha. A rolada de bola. Chegando o ataque brasileiro mais uma vez. É o Brasil que vai conquistando o Torneio Internacional de Manaus. Vai vencendo a Itália por 5x3. Tivemos aí uma pequena interrupção no sinal que vem lá da Arena Amazônia. Pedimos desculpas aí pra você que está acompanhando. Daqui a pouquinho tudo restabelecido lá direto da Arena Amazônia em Manaus. O Brasil vai conquistando o título do Torneio Internacional. 5x3 pro Brasil. Isso mesmo. 5x3 pra você que está acompanhando aí. Pra você que está chegando agora. Já temos o sinal novamente. Vamos voltar pra Arena Amazônia. Aí você vê no detalhe a italiana caída ali. A Salvai com a número 6. Ela vai se recuperando ali aos poucos. Pela Seleção Italiana. 5x3 pra você que está chegando agora. 5x3 pra Seleção Brasileira. O sinal está variando um pouquinho. Daqui a pouquinho já é restabelecido pra você que nos acompanha. E um jogão de bola. Oito gols numa decisão. É difícil a gente ver oito gols numa decisão de um Torneio Internacional. É verdade. Uma decisão de Torneio Internacional envolvendo duas seleções fortes. É o caso do Brasil e também da Itália. Mas as duas equipes estão muito ofensivas. Então isso está dando alternativa. E o sinal voltou, hein? Mais ou menos, né? O sinal está pegando a gente aí, hein? Mas vamos enquanto isso de recado. O Lunardi Jr. participando com a gente. O Brasil está muito forte. Está jogando muito bem. A Lia, Bangkok Santana. Ela está falando que a Emily Lima está de parabéns pela Seleção Brasileira. Está um luxo. Seleção Brasileira. Aos poucos aí, a Emily colocando a Seleção com a cara dela. O jeito dela de jogar. O Diogo Menezes falando isso sim. Isso que é chuva de gols. E nada mais justo do que em Manaus. Que também choveu bastante essa semana. Hoje, inclusive, choveu bastante. Ali na região da Arena Amazônia. E a gente está acompanhando também um pouquinho de dificuldade para esse sinal chegar. Mesma coisa que aconteceu também no último jogo, na última transmissão. Por conta da dificuldade aí da distância também do tempo, do clima. E a gente pede até desculpa aqui. Mas a gente vai passando para você o que está acontecendo no jogo. A gente tem informação. A gente vai passando aqui o que acontece. E a gente vai de recado aqui enquanto isso. Brenda Santos está falando. Jogo maravilhoso. Apenas orgulho do Brasil. Obrigado, Brenda, pela participação. A Esther Gomes já mandou um hashtag volta a sinal. Hashtag volta a sinal, por favor. Fez sucesso quarta-feira esse volta a sinal, rapaz. Fez sucesso. Fez sucesso e o sinal acabou voltando. Menos mal. Então, pô, pode mandar aí. Volta a sinal. Hashtag volta a sinal. A Tamires Conceição está falando que o futebol feminino precisa de mais apoio. Olha a pergunta ali da Isabela Sanches. Quem está se destacando no jogo? Quem está se destacando no jogo, meu caro Marcos Paulo? Até agora, a gente vê um destaque do conjunto brasileiro. Lógico, a Debinha fez o gol dela agora. Também está jogando muito bem, taticamente ali. Mas eu acho que vou de Andressinha. A Andressinha está jogando muito bem. Ajudando agora na saída de bola nessa segunda etapa. Fez o gol de falta que colocou o Brasil novamente na frente. Fez o terceiro gol brasileiro. E ainda fez o quarto gol também brasileiro no início da segunda etapa. Se não me engano, se eu estiver perdendo a conta, você me fala aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Tem cinco. Isso. O sinal está certo. Tem um, dois, três, quatro. Não botei em calculadora para jogar. Sim, cinco gols. É isso aí. É isso aí. Tem que ficar ligado que os números estão grandes aí nessa partida. E olha aí a imagem do Brasil chegando mais uma vez. A Fabiana na grande área. O chute para a ótima defesa da Skrofenegger. Já temos aí o sinal restabelecido direto da Arena Amazônia. O placar é o mesmo. Cinco para o Brasil, três para a Itália. É bom a gente deixar isso bem claro, né? Cinco para o Brasil, três para a Itália. Não tivemos ainda mais gols, né? Na Arena Amazônia lá em Manaus. A gente vai informando aqui, independente com sinal ou sem sinal, a gente vai informando você que está acompanhando aqui a CBF TV sobre o que está acontecendo por lá, né? Ainda há pouco, a goleira Bárbara quase levou um gol agora aqui. A gente já está recebendo spoiler, mas... Alerta de spoiler na área, pronto. A bola foi para fora. A gente está passando aqui as informações para você que acompanha a CBF TV. Mandando um beijo para a Rebeca Raderli também. Um beijo para você. A Sara está mandando aqui, falando que está assistindo... Ela mandou em inglês, né? Ela que é Sara Al-Hamadi. Ela está vendo a Formiga, o último jogo ela está vendo lá de Dubai. Vai sentir falta da Formiga. Vai sentir falta. Não só os brasileiros. Só os nós, né? É, mas o mundo todo vai sentir falta do futebol bonito da Formiga. Formiga que tem esse carisma bacana. É uma defensora, desde o início aí, há 21 anos na seleção brasileira, uma defensora do futebol feminino. E eu acho que ela vai continuar ainda levantando essa bandeira por onde ela passar, agora no futuro dela, longe do campo, mas ainda envolvida com o futebol brasileiro e deixando a forcinha dela aí para as mulheres no futebol. É, uma coisa interessante, né? A Formiga que, ao que tudo indica aí, deve, pelo menos esse objetivo, né? Ocupar cargos aí de gestão, de administração. Esse, pelo menos, é um objetivo que ela quer traçar, né? Já fora do campo, né? Já fora dos gramados. E é importante, né? Essa vivência do atleta também fora do campo. Na parte da gestão, né? Porque tem aí os dois lados, né? O lado da administração, o lado da gestão. E uma coisa interessante é que também vem sendo falado durante todo o torneio, que vem sendo falado durante todo o torneio é o seguinte. As jogadoras da seleção brasileira é com muita vontade de dedicar este título para a Emily Lima, não só para a Formiga, não, por uma despedida, por todo esse momento especial que a Formiga vive passando, mas também por todo momento especial que o futebol brasileiro vem passando, com a chegada da Emily Lima, uma mulher, enfim, comandando a seleção brasileira feminina de futebol. Há um trabalho de renovação, de muito estudo. A Emily se preparou muito para chegar onde chegou, é competente, disso ninguém duvida. E as jogadoras também, entre aspas, comprando esse barulho, né? Abraçando a Emily, recebendo a Emily de braços abertos e, claro, interessadas também em dedicar o título para a Emily Lima. É verdade. Só antes da gente continuar conversando sobre o assunto, o pessoal que está perto da TV pode assistir o jogo também na TV Bandeirantes. A TV Band está passando esse jogo em sinal aberto. Fica o carinho, o obrigado da CBF pelo apoio da TV Bandeirantes na transmissão de mais um jogo da seleção brasileira feminina e esse apoio ao futebol feminino. Então, um abraço aí para o pessoal da TV Band que segue transmitindo o jogo. O sinal, por enquanto, ainda não restabelecido para a gente, mas é questão de tempo. Daqui a pouquinho a gente tem de volta o pessoal mandando já o hashtag volta sinal, hashtag volta sinal. Muita gente mandando alô aqui para a gente. Muita gente pedindo para voltar sinal, voltar sinal, voltar sinal. Rapaz, calma, daqui a pouquinho volta. Aí o sinal para a gente seguir acompanhando a decisão no torneio internacional de Manaus. Lucenildo, um alô para você que está em Goiânia, ligado no futebol aí, acompanhando a gente aqui na CBF TV. O Magno Rodrigues está elogiando a gente aqui, obrigado, parabéns aí para todo mundo. Obrigado, garoto. Também para a CBF, CBF TV que está tendo esse carinho especial com a seleção brasileira, tendo a oportunidade de mostrar as meninas jogando para você e na sua timeline no Facebook. O Felipe Axel, achou a gente feio. Ainda bem. É, tá bom. A gente respeita o seu pinhão, obrigado. A Alessandra, manda um alô para a Ramilândia, um alô para a Ramilândia. O Robson está vendo lá na Band, está acompanhando, mas está de olho aqui também na CBF TV. Então é isso aí, o pessoal está fazendo a dobradinha. Acompanhando na Band, né, que está com as imagens lá do jogo no momento. E também acompanhando aqui na CBF TV com a gente. Marcos Paulo Ribeiro, eu vou te pedir uma coisa. Mais um alerta de spoiler, por favor. Mais um alerta de spoiler, por favor. Mais um? É, mais um alerta de spoiler, por favor. Vamos seguir acompanhando, né, para você que está chegando agora aqui na CBF TV. Probleminha com sinal. Daqui a pouquinho restabelecemos aí o sinal lá da Arena Amazônia. Enquanto isso, 5x3 para o placar. Olha, então, ó, sem necessidade de spoiler. Pronto, sem necessidade de spoiler. Tá aí, ó. Para você, o sinal restabelecido lá da Arena Amazônia. 5 para o Brasil, 3 para a Itália. Portanto, o Brasil segue dominando aí o jogo. Segue na frente. No marcador lá na Arena Amazônia. Bárbara, goleira brasileira, manda bola para o campo de ataque. Quem domina mais uma vez pelo Brasil é a Gabi Nunes. Recomeço de jogo lá atrás. A saída mais uma vez enrolada ali da zaga brasileira. Bárbara tem que dar o chutão. Acaba que dá certo. Lá vem o Brasil. Gabi, girou. Tentativa é do ataque brasileiro. Chegou ali a Bartoli. Ganha pela Itália. Lá vem a Itália mais uma vez com perigo. Bruna. Bem ali a zagueira brasileira. Gabi. Prendeu ainda a meio campista do Brasil. Gabi. Boa passagem mais uma vez da Fabiana. Lá vem mais uma vez a chegar na brasileira. Fabiana, joga essa bola lá dentro, Fabiana. Preferiu o toque no vazio para ninguém sair do gol. A Skrofenegger para fazer a defesa. Já levou cinco, hein, dona Skrofenegger. Dá tempo de levar mais, viu? Levou cinco gols aí. Dá tempo de levar mais. O Brasil vai continuar aí ofensivo, né? Para cima da Itália. Só que agora esse placar um pouquinho mais elástico, né? Também serviu como um banho de água fria. Já que o Brasil está praticamente aí com as duas mãos na taça. Já que o empate também dá o título para a seleção brasileira por conta da campanha excepcional ainda na primeira fase do torneio. Por enquanto, 100% de aproveitamento da seleção brasileira. E tudo indica que continuará assim, Felipe. Oxalá. 5 a 3 para o Brasil. Mais uma vez aí o pequeno problema com o sinal. O sinal variando um pouquinho. Lembrando que o jogo é realizado lá em Manaus, na Arena Amazônia. O Brasil vai vencendo por 5 a 3. A seleção da Itália é decisão no torneio internacional de Manaus. E como o Marcos Paulo falava, né? A vantagem do empate pertencendo à seleção brasileira. O Brasil abre dois gols de diferença. Tem a vantagem do empate. Ou seja, para ser campeã, neste momento, a Itália tem que fazer três gols na seleção brasileira. E não é mole, né? Não é fácil. Tem que passar ali por um setor defensivo, né? Envolvendo ali a Bruna, a Rafael, a própria goleira Bárbara. Não é mole fazer três gols na seleção brasileira. Por isso que a gente está feliz aqui. Já está empolgado aqui com o que está acontecendo. O Davi Maia está falando. Vocês são ótimos. Obrigado. Obrigado para vocês. Que mesmo enquanto a gente está sem sinal aqui, o pessoal já de olho também na tela da Band. Vendo lá na tela da Band e acompanhando aqui na tela da CBF TV a gente conversando, né? E também a participação do pessoal. O Lucas mandou um hashtag Força Sinal. Também vou deixar. Vou twittar agora esse hashtag Força Sinal aqui. O Elinaldo está mandando. Catarina e Paula falaram tudo. Obrigado aí pela participação de vocês. A Tamires Ibrahim, oi, beijos. Oi, beijos também para você. Murilo Santos manda um alô para a Macapá. A Esther Gomes manda um alô para a Paraíba. Alô, Paraíba. Alô, Bravin, está falando. Narradores simpáticos. Simpatia, né? Obrigado. O Robson Soares está falando. Beijos, Tamires. O Jonathan Silva, que é lá de Barueri, está falando. Vai Brasil. Valeu, Jonathan. Obrigado pela participação. William Gentil está no hashtag Volta Sinal. Volta Sinal. Opa, pronto, olha, voltou. E voltou com troca na Seleção Brasileira, saída da Gabi para a entrada da Camila. Sai uma jogadora de meio campo, entra uma lateral, né? Camila lateral, seu Marcos Paulo. Pois é, a Gabi Zanotti sai, entra a Camila, mas também é mais uma opção ali para povoar o meio campo da Seleção Brasileira. A gente vê no futebol feminino muitas jogadoras com futebol para jogar em várias posições, polivalentes, a gente pode dizer assim. Esse é um mérito e é um ponto positivo das jogadoras da Seleção Brasileira Feminina. Mandando também um alô para o Douglas Silva, que está lá em Pernambuco acompanhando a gente. O Miguel Batista, valeu, show de bola. O Gabriel Silva está falando que a gente é 10. Obrigado, mais 10 são vocês que acompanham a gente aqui. A Tamires Ibrahim já mandou aqui. Jogo maravilhoso, feliz. Ana Valéria mandou um hashtag, valeu, formiga. O Diogo está falando que Ibiúna está ligado. É, Ibiúna, todo mundo lá em Ibiúna. Pilar acompanhando com a gente. Está mandando um alô em espanhol aqui para a gente. O Levi Lino Fernandes está mandando, vamos lá, Brasil. Luiz Felipe Veras também com a gente. Bem, Letícia Lima, valeu, Gabi Zanotti. Gabi Zanotti também jogou muito bem. Jogou bem. Foi muito bem no torneio inteiro, né? A Gabi Zanotti... Jogador extremamente regular, né? Estamos aí no sinal de volta mais uma vez. E olha a chegada brasileira. Pintou a boa chance para o Brasil. Vai sair a goleira. Está sem goleira. Pena que o cruzamento foi interceptado. Providencial ali a chegada da Linari. Só atualizando aqui, tivemos o cartão amarelo para a Gali, número 19 da Itália. Tivemos mais uma troca na Azurra, saída da Bonancea com a número 11 para a entrada da Meli com a número 16. Mais uma troca que fez aí o senhor Antônio Cabrini, esse que você viu aí no detalhe. Tivemos também, portanto, a alteração no Brasil, a entrada da Camila com a 16 na vaga da Gabi, número 19. E aí tem escanteio mais uma vez o Brasil. Vamos de jogo. Tem escanteio o Brasil com a Tamires. Tome levantamento, sai a goleira. Tira de soco bem ali a Skrofenegger. Andressinha com a sobra. Bola brasileira lá. Vem a Fabiana. Tome cruzamento na grande área. Jogou lá dentro. A sobra brasileira não pegou em cheio. Ali a Debinha na entrada da grande área. A Formiga vai voltando. Olha só, a Fabiana cruza. A zaga afasta bem. Ali foi bem a Linari para fazer o corte. E a emendada ali da Debinha, apenas tiro de meta. Pois é, o Felipe Silva está perguntando. Está quanto? Não perca as contas aí. Está 5 Brasil, 3 Itália. Agora a gente caminhando aí para os 32 minutos do segundo tempo. Falta pouco para o Brasil, hein? Ser campeão do torneio internacional de Manaus. Está faltando bem pouquinho. Está faltando bem pouquinho. Aí a Guani vai dividindo ali para tentar ficar com a posse de bola pela Itália. Não acaba evitando a saída de bola pela linha lateral. Tamires. Lateral cobraram favorecendo a seleção brasileira. Andressinha recomeçando ali e voltando com a goleira Bárbara. A Natália Leite que está pedindo um alô lá para a Chapada da Diamantina. Chapada Diamantina, um alô para vocês. Douglas Souza que está falando, ele é corintiano. O Ronald Lira está mandando um alô aqui. Está feliz com o Palmeiras, o Verdão que arrebentou aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi muito bem o Verdão. Verdade. Vanderlei Oliveira está arrebentando aí também. Parabéns, futebol feminino. Obrigado aí pelo carinho de todos. O Rodrigo Limas. Essas meninas valem ouro. Estão de parabéns. O Bruno está falando, lindas e talentosas. Exatamente. A seleção brasileira jogando muito bem. Acompanhando aí esse crescimento do futebol. 5 a 3 o placar até o momento nessa segunda etapa. A gente ainda com alguns probleminhas no sinal. Mas parece que o hashtag volta sinal de vocês deu certo, hein? Pelo menos está dando certo. O sinal está voltando. O sinal está aqui. Está aqui conosco por hora. Bárbara, goleira brasileira tramando lá atrás. Com a Rafaela, a bola volta ali para a Bárbara. O Brasil vai ficando com a bola. Vai garantindo aí pelo menos a posse de bola para ficar com o título. Faltando pouco para o Brasil confirmar. Mais uma taça do torneio internacional de Manaus. Aí a Bruna recua até a Bárbara Itália. Já não tem aquele mesmo gás do início do jogo. Já cerca ali um pouquinho mais de longe. Já não aperta tanto ali a saída de bola. A Bárbara ali faz uma graça, faz uma brincadeira. E chama para a ação mais uma vez. O Brasil com a Fabiana. Bruna. Agora essa saída de jogo aqui não pode dar errado. Melli. Tentativa era da Itália. A bola bate na Rafaela. Aliás, na Fabiana. E vai pela linha de lado. Aí a Gabi Nunes, no detalhe, tem conversa ali também no Banco de Reservas. Do Brasil, daqui a pouquinho a Emile Lima, portanto, deve fazer aí mais uma troca. Gabi Ardini vai levando a Itália. Queria a falta e ela aconteceu, portanto, marca. A Ana Karina Marques favorecendo ali a seleção da Itália. Gabi Ardini, você vê aí no detalhe. A bola parada italiana que também é um fator preocupante aí para a defesa brasileira. A goleira Bárbara tem que ficar atenta agora nessa cobrança. Tanto na bola alçada na área, também, quanto direto. Tem boas jogadoras. Uma jogadora que bateria muito bem nessa falta é a Parise. Por sorte, ela não está mais em campo. Ela acabou saindo. Ainda na primeira etapa, a gente não tem a Parise, que é a camisa número 10 da Itália. Mas a gente tem boas cobradoras aí, né? Que podem acabar gerando um pouquinho de perigo aí para a goleira Bárbara. A falta perigosa favorecendo a seleção da Itália. Linari na bola. Mandou direto. E essa aí vai parar lá atrás do gol da Bárbara. Apenas tiro de meta. A troca que vem aí daqui a pouquinho, a Milene. Com a número 21. Enquanto você vê aí o gol. O último gol da Itália no jogo. Ótima jogada até o complemento. Da Bonancea. Ela que não está mais em campo. A número 11 da Itália. Essa que você vê aí fazendo o gol. Rodrigo Oliveira. Está mandando um alô também aqui. Falando da Debinha. Laura Elis Miranda. Elice Miranda. Parabéns. Essa seleção é guerreira. Ela é lá de Palmas. Tocantins. Julio Bueno de Moraes. Bárbara Mita. E como Mita ali no Hugo Eou, hein? O Jonathan Silva está feliz pelo Corinthians. Carla Rodrigues está falando de pessoal de Brasília. Alô Brasília. Estamos assistindo esse jogo maravilhoso. Natália Leite. Manda um alô. Chapada Diamantina. Um alô de novo para você, Natália. Não fica triste, não. A Babi aqui também mandando um alô. Simone Dias. Está elogiando aqui a gente. Obrigado. Vani Cláudio de Tanguá, no Rio de Janeiro. Um alô. Um abraço para Tanguá, hein? E olha chegaram a brasileira. Tamires no fundo. Gama. Veio ali na cobertura. Apertando a marcação também o Brasil. A Formiga correu ali atrás. Mas a Gabiardini foi quem teve a sobra de Tome lançamento. Lá vem a Itália. Boa antecipação da Bruna. Chamando lá atrás a goleira do Brasil, a Bárbara. Muita calma nessa saída de bola para não haver o desperdício. Para ele não entregar essa posse de bola de graça. Bruna. Lançamento feito para o campo de ataque. Tentativa mais uma vez ali da Debinha. E vai mexer, hein? Milene, hein? Vai entrar em campo. É a Gabi Nunes que era para o domínio. E quem sai é a Debinha. Aí sim a troca no Brasil. A saída da Debinha. Quatro gols. Ótima atuação da Debinha no torneio. Analisando a participação toda dela no torneio, né, Marcos Paulo? Ela que foi muito importante ali naquele setor ofensivo. Ela fez gols. Mas também povoou bem ali o ataque. O meio campo, né? O ofensivo da seleção brasileira. A Debinha que quando entrou ainda na última partida, né? No primeiro jogo contra a Itália. Ainda na fase de grupos. Jogou muito bem. Foi um diferencial ali na segunda etapa. Entrou bem, descansada. Jogou bem. Mesma coisa agora na final. Ela que começou aí desde o início, né? Jogando muito bem também. Fazendo passes importantes. E também marcando com a camisa da seleção brasileira. Ela que está... Deixa eu ver aqui com quantos gols. Quatro gols até o momento. Aí a Formiga falta já cobrada. A árbitra vai paralisar. E tem cartão amarelo ali. Provavelmente por reclamação. Para a capitã italiana, a Gabiardini. Número oito. Segundo amarelo. Da partida o segundo para jogadores italianas. A Gali. Antes da Gabiardini já havia sido pendurada. Formiga briga. Ganha por ali a Mauro. Sempre muito perigosa. Faz a inversão ali pela ponta direita. Ela vem a Guani. Contra o ataque da Itália. Ela bota no fundo. É perigo contra o Brasil. A cobertura é feita pela Tamires. Para ceder escanteio. Mais uma vez para a Itália. Toda a atenção ainda é pouca. E o lançamento é a condição legal. Caindo ali pela ponta direita a Guani. Ela que entrou ainda no primeiro tempo. É onde a Itália vai tentar fazer alguma coisa aí. Agora na bola parada. Depois nessa jogada aí de escanteio. Aí a Guani. Tome bola na grande área brasileira. Olha o toque da gama. Vai subir ali a Bruna. Para afastar o perigo pela seleção brasileira. E vai ter contra-ataque. A inversão é feita. Olha que lançamento na frente. Procurando o ataque. Sai do gol ali a Skrofenegger. Boa. Agora intervenção da goleira. Da Itália. Gama perdeu mais uma vez. O rebote é brasileiro. Quem sabe o sexto gol. Bia enfiou. Um bolão. Vai sair a goleira com calma. O toque para o gol. E a Skrofenegger. Faltou um pouquinho de calma agora para a Milene. Para parar o jogo. Para olhar quem vinha. Até para driblar a goleira e finalizar. Procurou o toque de primeira. E a ótima defesa da Skrofenegger. Evitando o sexto gol brasileiro. A goleira italiana aí tem seus méritos. Acabou fechando ali a finalização da Milene. Bem, vida que segue. Agora escanteio para a seleção brasileira. 5x3 Brasil. 5x3 Brasil. O Brasil fazendo um jogo excelente. Uma decisão com 8 gols. Na Arena Amazônia. Andressinha. Um jogão de bola que você acompanha aqui na CBF TV. Através do seu Facebook. Acompanhando no seu celular. No tablet. No computador. No Brasil. No mundo. Escanteio para ser cobrado pela seleção brasileira. A jogada é ensaiada. Mas dessa vez a antecipação ali da Melly. Para sair para o jogo. Bem, Formiga. Encurta o campo a Formiga. Conhece todos os atalhos. E a Itália já percebeu ali a jogada ensaiada no escanteio brasileiro. Gali. Posta de bola para a Itália. Lançamento feito. Formiga. Domina com categoria. Recomeça até a Bruna. O título do torneio internacional vai ficando com o Brasil mais uma vez. Rafaeli. Prendeu. Penteou a bola. Ainda assim soltou com a Tamires. Vai fazendo ali a jogadinha pelo meio de campo brasileiro com a Camila. Lançamento um. Bolão. Atenta. Muito atenta aí a Scrofenegra mais uma vez. É a tendência dos goleiros aí no mundo, né? Tanto masculino quanto feminino. O futebol teve essa evolução. Os goleiros saindo bastante da área. Tendo que jogar com os pés. A gente que deixa aqui claro agora a substituição aí na Itália, né? Entrando a número 21. Saiu a camisa 9 italiana. Daqui a pouco a gente traz os números certinho pra você aqui. Entrando com a número 21. Aí a atacante na seleção da Itália. Daqui a pouquinho a gente confirma. É Elisa Melli no lugar da Bonanser. Olha, a Melli já estava em campo, né? Com a número 16. Essa aí é a número 21. Daqui a pouquinho a gente confirma. A gente traz o confirmação. A gente traz aqui o nome direitinho da número 21. Escanteio pra seleção brasileira mais uma vez. Andressinha com a mão erguida. Uma bela atuação. Dois gols na decisão. Andressinha vai muito bem, obrigado. Será que vem curta? Será que vem na área? Dessa vez mandou na área. Tirou a zaga da Itália. Rebote mais uma vez. Bem colocada ali a Fabiana. Chuta cruzado. Bate e rebate. Afasta bem ali a Salvai. Vem o contra-ataque da Itália. Boa cobertura da Tamires. É Brasil que segue no ataque. É Brasil em busca do sexto gol. A enfiada de bola era no pivô. Veio bem ali na cobertura. A gama pra mandar essa bola pela linha lateral. No detalhe você vê a Andressinha. Desculpa, Felipe. Acabei falando aqui contigo. A Roupa Esperança, Luquina. Manda um beijo aí pro meu marido, o Gonçalo. Ele que me apoia muito. Apoia a paixão de futebol aí. Muito obrigado pela participação. A Juliana Vaz falando obrigado, Formiga, pelo belo legado dedicado e deixado pra nossa seleção feminina. Valeu, Juliana Vaz. Obrigado aí pelo carinho e pela participação. O Cauê Santos também. O Robson Soares. O Gessé Tavares. Vamos que vamos. O Brasil campeão. O Max Harry Moraes. Olha só, hein. Parabéns, CBF, por transmitir ao vivo pelo Face. Valeu, Max. Obrigado pelo carinho. Vamos encaminhando aí o final do jogo. Mas antes tem essa falta aí pra seleção brasileira. Tamiris mandou pelo alto. Desvia feito. Sobra de bola mais uma vez do Brasil. Brigando por ali a Camila. Rebote a da Gali. Vai dar contra-ataque pra Itália. Pode ser perigoso. Faz a finta ali a Gabiardini. Recomeça o jogo lá atrás. Linari. E aí já matou toda a velocidade do contra-ataque italiano. Melhor pro Brasil. Sobe ali a Andressinha. Raspa de cabeça. Gabiardini com a sobra. Tá faltando pouco pra tirar esse grito de campeão aí, hein. Da garganta, hein. Que tá já aqui, né. Já pronto pra sair o grito de campeão da seleção brasileira. Nesse torneio internacional de Manaus. Tem o contra-ataque da Itália de novo. Boa, Rafaeli, pra tirar. Insiste a Itália. Eagwani vai passar no fundo pra receber. Corte é feito. Recua até a Bárbara. Com categoria, ela sai jogando. Tamires. Vai ter lançamento? Não. Parou. Olhou. Pra cá, pra lá. O que eu faço agora? Formiga. Lá atrás a Rafaeli. Vai acabar o jogo com a vitória brasileira. O Brasil vai conquistando o torneio internacional em Manaus. Três minutos já cresce. Fran conversando ali com a Emili Lima. Pode vir aí mais uma troca só pra fazer o tempo correr mais um pouquinho. Aí a bola tocada por último pela Andressinha. Posto de bola pra seleção é do Brasil. Aí a Fabiana, você vê no detalhe, aquela briga ali. Não, mamma mia, não, mas que... A Bartoli ali reclamando com a Fabiana. É de quem? É minha, é sua. Chega pra lá você. E a árbitro também não se decide lá pra quem quer a bola, né? A Fabiana agora sim com a bola. A Bartoli segue reclamando. Rapaz, que coisa, hein? É de quem, então? É de quem? Deixa com elas. Pronto, lateral, cobrado. Maravilha. Ê, bola no jogo. É, isso que eu quero ver, jogo. Finalzinho aí da segunda etapa. Falta pouco pro Brasil ser campeão do torneio internacional de Manaus. Em 5 a 3. 45 minutos já. Três minutos de acréscimo. Para a gente ver aí o título da seleção brasileira feminina. Primeiro título da Emili Lima. A gente já pode dizer assim, né? Já vou falar em título, né? Porque é muito difícil a Itália reverter a situação. Mas já desde já também enaltecendo o trabalho físico. A evolução física da seleção brasileira feminina. Como tá bem fisicamente a seleção brasileira. Vale muito. O trabalho sendo desenvolvido aí pela CBF, pela comissão técnica. Já um legado aí que vem sendo projetado aí, feito pela CBF aí com a seleção feminina. Camila Gabinunes, Fintor. Chegou ali a Linari pra dominar, fazer o corte. Quase, quase mais um gol brasileiro. Daqui a pouquinho vem a Fran. Já tá ali, quase ali pertinho da lateral do campo pra entrar. Gabiardini. Gali. Tome lançamento. E a Itália ainda querendo mais um gol na partida. Cinco para o Brasil. Três pra Itália. Uma decisão incrível com oito gols em Manaus. Tome gol. E como chove comentário aqui de Brasil campeão. Obrigado por todo mundo. Alisson Dias, o Bruno Silva Santos, o Roberto Rodrigues, o Thiago Vieira, o Magno Rodrigues. Ali a Bangkok Santana que sempre participou aqui com a gente, todos os jogos aqui no Facebook. da CBF. Vick também participando. Tati Oliveira. Tati Oliveira participando aqui com a gente. E olha quem tá saindo. Que momento simbólico. Formiga, 21 anos, atuando com a camisa da Seleção Brasileira. Deixando agora a Seleção Brasileira. Eu acho que é um momento marcante, importante ali pro público de Manaus também de se divertir. Aplaudida de pé pelas reservas do Brasil. Aplaudida de pé pelo público na Arena Amazônia. E as jogadoras todas, as titulares, vão também até a beira do campo. Pra essa troca tão simbólica. A Fran recebendo o abraço da Formiga. Entrando em campo com a número 18. Recebe também o cumprimento de toda a comissão técnica. Uma carreira incrível. Dedicada ao futebol, a Formiga. Um exemplo pro futebol brasileiro. Um exemplo de dedicação, de alma, de empenho, de garra, de técnica, de luta. De parabéns aí pela carreira brilhante. E nós é que agradecemos, viu Formiga. Nós é que agradecemos. Todos os bons, ótimos, excelentes serviços prestados ao futebol brasileiro. A seleção brasileira de futebol, Formiga. E vai mexer mais a seleção brasileira, hein. A chuta pra entrar aí no lugar da Bia. Aí o lançamento feito, vai sair do gol. A Bárbara, a paralisação já feita com o Marcos Paulo. Falava a saída da Bia com a número 11 pra entrada da Chu. Com a número 9. Mais uma troca, portanto, na seleção brasileira. E a Bia que sai, Marcos Paulo, absolutamente consagrada desse torneio internacional. Consagrada e artilheira, né. Foram, já são 5 gols, foram 5 gols nesse torneio internacional de Manaus. A Bia fazendo jus aí o papel dela como centroavante da seleção brasileira. Marcando gols, sendo fundamental nesse título que a gente tá acompanhando hoje aqui na tela da CBF TV. Que papel pra Bia, hein. Que papel, não só como artilheira, também como garçoma também, às vezes, né. Servindo ali as companheiras melhor colocadas, enfim. Sendo de fundamental importância. Aí o rebote brasileiro mais uma vez, a saída complicada. Olha o contra-ataque da Itália. Tome a Guani na linha de fundo, cruzamento. A bola passa por toda a pequena área. Vai sobrar do outro lado, o Brasil ficando com o título do torneio internacional em Manaus. Fabiana retoma. Apertado ali pela marcação, a arbitragem já paralisa. Apontando o centro do campo na Arena Amazônia. Ana Karina Marques termina o jogo em Manaus. A vitória brasileira, o título do torneio internacional em Manaus, é Dom Brasil. Brasil, cinco para o Brasil, três para a Itália. No jogo, Bia, Gabi, Andressinha duas vezes e Adebinha. Fazendo os cinco gols brasileiros, três para a Itália. Gols da Mauro, da Gabi Ardini e da Bonancea, do trio ofensivo italiano. Marcos Paulo Rebelo. Brasil que começou goleando a Costa Rica. Brasil que goleou a Rússia. Ganhou da Itália. Ganha da Itália de novo com autoridade. Analisando a campanha brasileira no torneio internacional de Manaus. Enquanto a gente vê aí o companheiro Nivaldo Nessilo, da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, com a Formiga do lado. Pena que a gente não vai ter aquele áudio para ouvir o que a Formiga vai falar, né? E a Formiga se despedindo em grande estilo. Uma atuação, queria que você analisasse, Marcos Paulo, uma atuação do Brasil no torneio internacional de Manaus. Um ótimo início de trabalho para a Emily Lima. Pé direito, mais do que decretado aí, né? Começou na seleção brasileira com o título. Então dá muita moral para 2017. Veio uma caminhada aí de muito trabalho da Emily Lima. A gente já conseguiu ver algumas... Um jeitinho ali, né? Um pouco da cara da Emily no modo da seleção brasileira feminina jogar. Ela gosta da seleção bem ofensiva. E a gente teve um placar elástico. Eu acho que em todos os jogos da competição, primeiro foi 6x0 contra a Costa Rica, depois 4x0 contra a Rússia. Venceu da Itália no primeiro jogo por 3x1. E agora aplicando aí, fazendo 5 gols, né? Nesse 5x3 emocionante que o pessoal acompanhou da final. É sensacional. Parabéns para a Emily. Parabéns também para os preparadores, né? O físico da seleção brasileira muito bem. Tem um legado legal que a CBF vai deixando com as meninas da seleção brasileira. Bacana também esse legado aqui da CBF TV. A gente poder transmitir o futebol feminino através do Facebook. São quase 12 milhões de curtidas na página da Confederação Brasileira de Futebol. Dá um alcance muito legal para o futebol feminino. O pessoal em casa, o pessoal compartilhou. Enfim, mandando mensagem para a gente. É o caso da Fabiana Ribeiro, que está parabenizando. Todo mundo dando aquela mensagem, aquela força. Aquele carinho tão especial para o futebol feminino do Brasil. A gente teve a despedida da Formiga, né? Uma jogadora que vai ficar para sempre no nosso coração. Fez história. Foram aí 21 anos vestindo a camisa da seleção brasileira. É uma vida, né? Vestindo a camisa da seleção. Deixou o seu carinho, sua atenção. Vai continuar essa força aí para o futebol feminino. O CBF TV também se compromete a deixar essa força para o futebol feminino. Se inscreve lá no YouTube. Youtube.com.br CBF. Fica por dentro das competições de futebol feminino. Tanto a Copa do Brasil Feminina, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A própria seleção brasileira, que também tem a base, né? A gente teve recentemente o Sub-20, a Sub-20, a seleção mundial Sub-20. Enfim, dá o seu apoio para o futebol feminino. É muito legal e ver o pessoal participando com a gente, o Magno Rodrigues, o Leonardo Junior, Cassiane Ferreira, Gabriel Carnaúba. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. É muita gente participando conosco. Mas sintam-se abraçados e sintam-se também campeões. Todo brasileiro é campeão. É seleção brasileira em campo. As meninas estão de parabéns. E eu acho que todo brasileiro que deixou sua força, deixou seu apoio, também está. Com certeza, o carinho imenso para as meninas, que também representaram o Brasil neste torneio internacional em Manaus. E olha que imagem, olha que imagem. A gente volta lá com o sinal da Arena Amazônia. Olha que imagem. Isso aí, Formiga. Valeu, muito obrigado. E que bacana esse reconhecimento de todas as jogadoras do Brasil. Lá na Arena Amazônia, o choro da Formiga. Um abraço com a goleira brasileira, a Bárbara. Muito bacana esse reconhecimento de todas as jogadoras no Brasil, claro. E fica também a nossa mensagem, né? De agradecimento. E jogadoras que podem chegar aí para a sua instituição da Formiga. A gente viu a Thaisa fazer um torneio muito bacana também. Ali a primeira volante do Brasil. A Camila agora, nesse jogo final, fazendo essa função também, mostrando a sua polivalência. A própria Andressinha também, buscando o jogo um pouco mais equado. Ou seja, opções para a Emily trabalhar um pouquinho também, né? E mostrou a alternativa. A Emily já entendeu o grupo que ela tem na mão. Isso é muito legal. É um ponto alto de a gente ressaltar aqui na transmissão. Porque pouco tempo de trabalho, a Emily já entendeu exatamente o que ela tem ali, as peças. A tendência é só melhorar. É lógico que é só início de trabalho. A gente está elogiando aqui. O torcedor brasileiro cobra. Cobra bastante. A gente está acostumado a ser campeão, né? Então, é normal essa cobrança. A Emily já mostrou que domina. Sabe as peças que tem no grupo. Chegou junto ali. Acompanhou esse crescimento. Eu vi a Andressinha recuando mais ali, né? Na segunda etapa. Para sair jogando um pouco com mais qualidade. Já que a Itália estava pressionando já no campo. O defensivo brasileiro, né? Então, a saída de bola com a Andressinha ganhou qualidade. A bola acabou chegando mais lá na frente com qualidade. E o Brasil ampliou o placar. E deixou tudo mais encaminhado aí nesse título. Filipão. Olha, é difícil falar porque, assim, são... Eu, particularmente, nunca havia acompanhado, né? Uma final com oito gols. Foram oito gols marcados durante os 90 minutos. Mais aí os acréscimos determinados pela árbitra da partida. E é difícil a gente ver uma final com oito gols, né? Um jogo em tão alto nível, né? Uma final, duas seleções de tradição, de peso. No cenário do futebol feminino também, né? Como o Brasil, como a Itália. Jogando de forma franca. Jogando de forma absolutamente aberta. A gente vê aí também, um detalhe no flash aqui rapidinho. A Emily Lima também, que começa com o pé absolutamente direito, né? Como o Marcos Paulo também falou. Duas seleções de peso, jogando de forma franca. Não tem aquela história de jogo marcado, de jogo pegado, de decisão, de retranca. As duas seleções foram pro jogo. É verdade. Eu vou até falar com o pessoal aí da operação de corte aí. O pessoal que tá recebendo a imagem. O Daniel Guimarães, o famoso Viseu. Alô, Viseu. Pode jogar a imagem aí. Deixa, mesmo que a gente não tenha o áudio da Emily, Deixa chegar a imagem pra gente aí, pra gente acompanhar um pouquinho a festa. O que que tá acontecendo lá na arena, que é legal pro pessoal que tá em casa. Mostra a emoção da Emily. A gente não vai ter o áudio, infelizmente a gente não tem a entrevista agora. Mas certamente você vai acompanhar na tela da CBF TV, no youtube.com.br CBF. A gente vai ter aí, a gente tem o cinegrafista Guilherme Pessoa. A Fernanda Coimbra, que tá lá também em Manaus acompanhando tudo de perto. Lucas Figueiredo, fotógrafo da Seleção Brasileira, tá acompanhando tudo de perto. E você acompanha todos os bastidores, tudo, através do site cbf.com.br. Também através do nosso youtube, youtube.com.br, você fica por dentro de tudo que acontece. A gente tá vendo aí esse abraço carinhoso da Fran na formiga. São gerações diferentes ali, né? Muito legal a festa que a gente viu agora, esse título da Seleção Brasileira Feminina. Raiane Rocha, um beijo pra você também. Flávio Sergueira, o Lunardi Jr. que participou muito com a gente. A Lia tá feliz, campeão, é campeão, Brasil campeão do torneio internacional de Manaus. Enquanto a Itália vai recebendo aí a medalha. Na verdade a Rússia recebendo o bronze, né? O terceiro lugar ali da Seleção Brasileira Feminina. Obrigado, obrigado pela correção aí. Aí a capitã russa lá também levantando lá a sua taça de terceiro lugar, né? Uma taça de bronze, né? Digamos assim. E tivemos ainda a Costa Rica, né? Que perdeu pra Rússia no jogo preliminar, né? Antes da decisão de Brasil à Itália. A gente vai ter agora a Itália também recebendo o seu troféu de segundo lugar. Aí as italianas no detalhe, enfim. Também, claro, conformadas com a derrota, né? Mas entendendo também que é um torneio, é um início de preparação também pra Itália. E aí é claro, mas não tem jeito, né? Ela é a personagem. Legal, deixando também o alô pra todo mundo que participou com a gente. Esse é apenas o início de muitas transmissões que a gente deve ter aqui no Facebook através da CBF TV. Alguns pontos para serem melhorados, lógico, né? A gente já teve o carinho, a atenção de vocês aqui com a gente hoje. Também durante toda a competição a gente transmitiu todos os quatro jogos da Seleção Brasileira nessa competição. Deu pra conhecer bem mais aí o trabalho da Emily, a nova técnica da Seleção Brasileira, que já começa aí com o pé direito, com o título. Mas também deu pra ver que o futebol feminino é forte e o Facebook mostra isso pra gente. A participação de todos vocês é vital, é importantíssimo pra que a gente tenha cada vez mais jogos sendo transmitidos através das redes sociais aqui da Confederação Brasileira de Futebol. Se inscreve lá no canal da CBF, no YouTube, é youtube.com.br Segue a gente no Instagram e também no Twitter. É o arroba CBF underline futebol. Arroba CBF underline futebol. É o nosso Twitter e também o nosso Instagram. Fica por dentro do que acontece no mundo da Seleção Brasileira. Felipe. Mais uma vez aí um abraço carinhoso ali na Formiga. As jogadoras do Brasil esperando ali, claro, também pra receber aí o prêmio de campeãs do torneio internacional em Manaus. Que nesta vez, neste ano, foi realizado na capital do Amazonas. E a Formiga, mais uma vez ali, olha. E o detalhe é o seguinte, a Bruna, você viu ali no detalhe, passou a abraçadeira de capitã, enquanto essas imagens aí que são recuperadas do início do jogo, de antes do início do jogo, a Formiga chorando muito durante o hino do Brasil. E aí, lances da Formiga com a bola rolando. E a Bruna, a gente viu ali há pouco, né? A Bruna já sem a abraçadeira de capitão, passou pra Formiga. Então a Formiga vai ter aí o privilégio de levantar a taça pela primeira vez, uma homenagem mais do que justa. E ela merece bastante. São 21 anos aí na Seleção Brasileira. Joga muito. Se ela quisesse continuar jogando, ela poderia. Ela tem qualidade pra isso. Ela mostrou que, fisicamente, ela tá muito bem. Eu acho que, infelizmente, a gente tem certos ídolos aí, ídolos que não são pra sempre. Mas a Formiga não atua pra sempre, mas são eternizados. É o caso da Formiga. Formiga eterna aí com a camisa da Seleção Brasileira. E aí, agora sim, as jogadoras brasileiras vão passando ali no pódio, vão recebendo uma por uma as suas medalhas. A Milene, você viu ali, a Mônica. Essa é a número 14, zagueira do Brasil. Delas também vão indo pro pódio, à medida que vão recebendo as suas medalhas. Aí a Rafael, zagueira brasileira, também já com a sua medalha. A Mônica vai subir no palco também. Mônica, que é mais uma jogadora importante, que a Emili Lima conta, experiente. A Mônica, zagueira, defensora brasileira. A Tamires, uma lateral que se mostrou ofensiva o tempo todo. Versátil, aparecendo na grande área. E aí a Fran, que missão, hein, Fran? Substituir a Formiga. Aí no detalhe, a goleira reserva do Brasil, a Letícia, né? As duas goleiras, né? Também passando ali a Letícia. Vai passar também ali a Vivi. Bia, que campanha, hein, dona Bia? A artilheira do Torneio Internacional de Manaus. Cinco gols marcados na competição. Aí a outra goleira reserva do Brasil, a Vivi, recebendo a sua medalha. A Gabi Nunes, a Bebinha. Aí a Emili Lima, que sorriso largo, que sorriso feliz da Emili Lima. Recebendo aí a sua medalha de campeã. Primeira vez que a Emili Lima recebe aí a sua medalha. É a sua medalha de ouro, né? Primeiro título da Emili Lima comandando a seleção brasileira. Tem um grupo que, com certeza, vai apoiar a Emili em todas as suas decisões, as suas opções. É um grupo muito tranquilo, que apoia a Emili Lima e os integrantes demais da comissão técnica também recebendo as suas premiações. Daqui a pouquinho, o grande momento do Brasil, com a taça sendo levantada pela Formiga. É, e a gente vai acompanhar aqui na tela da CBF TV. É impressionante como o pessoal vai se renovando aqui também na audiência da CBF TV. No Facebook, o pessoal, a Sueli Pereira falando que a Formiga joga muito. O Flávio Cerqueira falando que, mandando um alô aqui pra gente. O Félix Espíndola falando da artilheira Bia. É isso aí, o Edivaldo Tricolor, que é lá do Morumbi. É isso aí, mandando um alô aqui também pra você. A Isa Marques, todo mundo enaltecendo a Formiga. É o caso da Lia também, que começou muito bem. A Formiga recebe também a sua medalha. Vai receber também o troféu. A Bruna é a capitã na súmula. Mas a homenagem já está mais do que feita pra Formiga. Troféu, que será entregue com toda a justiça pra Formiga. Pra você, Formiga. Em nome de todos os brasileiros. A Bruna no detalhe também é a capitã que começou o jogo. As duas vão juntas então, com a homenagem a Formiga. Obrigado, Formiga. Um, dois, três e Brasil campeão do torneio internacional em Manaus. Levanta a taça, Formiga. Fiesta brasileira na Arena Amazônia. Com comemoração, com papel picado. E claro, muitas reverências todas. A Formiga que já vai ali passando a taça na mão das outras jogadoras do Brasil. A Fabiana também ergue a taça, a festa brasileira. E que seja assim, Marcos Paulo Rebelo. Que essa festa se repita durante muitas outras oportunidades pro futebol feminino do Brasil. A Bruna já tá aí falando. Vamos de volta, Olímpica. Olha só, já sai ali a Fabiana com a taça na mão. As jogadoras brasileiras vão descendo do pódio pouco a pouco. E vai ter volta Olímpica, sim senhor, na Arena Amazônia. Pois é, vai ter volta Olímpica. Mas a gente também já vai finalizando aqui a nossa transmissão. Deixando o muito obrigado. Agora vem aquele momento da foto, né? A foto marcante do título. Chega todo mundo ali pra tirar foto. Comissão técnica, jogadoras. Todo mundo ali pra sair na foto do título. Valeu Formiga! Valeu de coração. Obrigado por tudo que você fez com a camisa da seleção brasileira. CBF TV, que sempre teve um carinho especial, né? A Formiga sempre dedicou uma atenção grande pra gente aqui. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu com a Formiga nessa reta final aí de competição, de carreira. Você também acompanha os bastidores, como foi o torneio internacional de Manaus. www.youtube.com.br Se inscreve lá, dá esse apoio, dá essa força pro futebol feminino. Beleza, Felipe? Combinadíssimo, olha, prazer imenso aí ter o carinho da sua audiência durante toda a participação brasileira no torneio internacional de Manaus. Muito obrigado a você que acompanhou. Renovo aqui os agradecimentos. Siga acompanhando a CBF TV através do Facebook. Vá lá no YouTube. Curta também a transmissão lá no YouTube. A página da CBF no YouTube. Marcos Paulo Rebelo, prazer imenso participar desse momento tão importante pro futebol feminino do Brasil. Agradecendo demais aqui a sua presença, claro. Agradecendo o carinho da sua audiência em todo o Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Um ótimo domingo, uma ótima semana pra você que vai iniciar aí um ótimo Natal, um 2017 maravilhoso. Pra você em todo o Brasil, pra todo o Brasil, pra cada um dos brasileiros no mundo também que acompanharam a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que em 2017 venha com muito mais conquistas para o futebol brasileiro. Que a gente vai seguir acreditando, claro, seguir confiando no desempenho do futebol brasileiro. Onde ele estiver. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente, por hora, vai ficando por aqui. Fique ligado, porque ainda vem muito mais. Até logo. Um grande abraço. Muito obrigado. E, claro, uma saudação especial a todo o Brasil. CBF TV. A casa aí do futebol cinco estrelas. Se ligando aí, gente. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, cinco estrelas. Só aqui, tá bom? Cinco estrelas com muito orgulho. Um grande abraço. Até mais.